Caralho, aí, é um gatinho, esse é o gato mesmo, né, gente? É, você que tá falando, o pai tá treinando agora, tá cheipado, tá entendendo? Olha o tamanho das pernas, como fica. Tem que respeitar, pô. É, eu não malho nada. Mas no mesmo nível. Eu não malho nada. Mas tu já treinou já, Wittner? É, uns dois meses. É mesmo? Eu nunca treinei, não. Vou ver se começa. Eu não tinha essa neura de treinar, não. Eu nunca fui treinar, sempre passou uma grande idiotice. E sempre, eu falei, ah, o bagulho é treinar a minha cabeça, treinar a minha mente e tal. Eu sempre fui assim, dessas paradas e tal. Aí chega uma hora que, sei lá, mano, sei lá, você começa a ficar vaidoso. Eu comecei a ficar vaidoso. Aí tirei um meizinho e falei, não, vou treinar um mês, que eu nunca treinei focado um mês. Treinei um mês, aí o peitinho deu uma aumentadinha, aí eu olhei no espelho e falei, pô, gostosinho. E aí depois foquei, mano. Um ano já que eu treino. É um tempo que eu tirei pra mim também. Eu acho que é importante isso. Às vezes a gente se importa tanto, fica trabalhando também, botando a cabeça, sabe, o tempo todo pra trabalhar. Às vezes é bom você tirar um tempo pra você. Eu acho que faz, não tem malefício nenhum malhar, nenhum, nenhum. Eu acho que quem tá focado até no trabalho, dá pra tirar uns 30 minutos, 40 minutos no dia pra malhar. Mas é porque quando eu tava focado na minha parada, assim, foco máximo, quando eu tava começando, eu não conseguia ir malhar e não conseguia fazer, às vezes, nada. A cabeça não parava, né? Não conseguia desligar. Eu não conseguia separar entre trabalhar e curtir com a família. Trabalhar e curtir com os amigos. Trabalhar e depois pausar e... Você se sentia irresponsável, assim, sei lá. Eu tinha muito essa parada também, às vezes, se eu... Por exemplo, se eu fosse jogar um jogo que não fosse Free Fire, que eu trabalhava com Free Fire, aí eu me sentia, tipo, vagabundo, mano. Tipo, sei lá, qualquer coisinha que envolvesse diversão, festa, qualquer coisa, mano. Tipo, eu sentava... Acho que a gente acaba se cobrando muito, né? Então, a gente não deixa a gente se desligar e fazer nada. Ah, tu trabalhava... Isso aí que eu tava vendo, eu tentei ver o que que tu fazia, eu vi que tu trabalhava com Free Fire. Não faz mais. É, eu fui assim, ó. Eu fazia humor, né? Eu fazia stand-up, aí eu era comediante. Só que a vida de comediante... É, Rui, então é uma tragédia. Comediante só... Mano, é uma desgraça. Aí eu fazia stand-up, né? E eu fui crente, né? Por muito tempo, né? De igreja. Não sei se você frequentou alguma religião, mas eu era crente, pregava na igreja e tudo. E eu fazia stand-up voltado pra esse público, público crente. Só que aí, sei lá, mano. Tipo, é muito difícil você misturar trabalho com religião, né? Principalmente religião evangélica, onde prega... Tudo dá de graça, recebe de graça. Tem muito esse quesito de doar, sabe? De se doar para o projeto e tal. E a monetização ficava muito baixa, cara. Então era muito difícil misturar as duas coisas. E aí eu juntei uma graninha, juntei 40 mil reais na época, que eu vendi o meu canal por uma network chamada ONRPM. Vendi o meu canal de stand-up gospel por 40 mil reais. Falei, eu vou tentar fazer alguma outra coisa da vida. E aí peguei esses 10 mil dólares na época, né? Que era 40 mil reais e tive a minha primeira ideia genial de montar uma loja online de roupa gospel. Aí eu montei a loja online de roupa gospel. No primeiro mês, a gente colocou só de estoque, eu botei 28 mil reais, quase 30 mil. Montei o site bonitinho. No primeiro mês, a gente vendeu 185 reais. No primeiro mês. E aí... Aí eu fui, não. Foi de maior pior, assim. Aí quebrei. E aí eu falei, pô, preciso criar outro canal, porque aquele lá eu tinha vendido a receita dele, né? Eu vendi 100% da receita por um ano, que é para eles pagarem o investimento que fizeram, né? Que eram os 10 mil dólares. Então eu não tinha receita. Eu morava em São Paulo, estava na merda. Falei, mano, vou criar outro canal. Aí criei canal de Free Fire. Aí criei canal de Free Fire. Foi que ano esse? Usei todo o morro que eu tinha. 2018. 2017 para 2018, né? Aí criei o canal de Free Fire e, mano... Free Fire. E eu cresci muito rápido no Free Fire, assim. Rapidinho, peguei top 1 e eu sempre fui bom jogando. Na verdade, eu sou uma fraude jogando, né? Eu sempre narrei como se eu fosse muito bom e tal. Eu jogava por 10 horas, postava a melhor partida das 10 horas jogadas. Então eu criei esse deus do Free Fire, né? Ah, tá. E estourei, mano, assim, no Free Fire. A galera te assistia mais porque tu era bom ou porque tu era engraçado, porque era divertido de assistir? Eu fazia a galera... Os títulos, as imagens, as gameplay, era tudo focado em gameplay, em habilidade. E eu misturava na narração o humor, tá ligado? Então eu botava muito humor, fazia ficar engraçado. E eu tinha os dois juntos, tá ligado? Mas eu não era tão bom. Mas eu, na narração, eu narrava como se fosse impossível a jogada, como se fosse muito difícil. E acabou que foi. Eu até joguei campeonato e tudo, mas nunca performei bem, não, jogando, porque eu tremo. Eu fico muito nervoso. Aí eu vejo o pessoal e fico tremendo. E aí foi, comecei com o Free Fire. E aí foi indo, mano. Aí veio o boom das plataformas, que eu ganhei dinheiro na pandemia, né? Porque muita plataforma surgiu querendo quebrar a Twitch. Então cada um pagava mais que o outro. Aí veio Nimo, Streamcraft, Bigo e companhia. Que foi onde todo mundo ganhou grana, né? Assim, a galera do Free Fire ganhou grana. Não especificamente por causa do Free Fire, mas porque as plataformas, tá todo mundo em casa. Alguém vai ficar todo mundo assistindo. Tem que ser a nova Twitch. Aí criaram várias plataformas, todas quebraram. E a Twitch tá aí. Elas quebraram ou só não performaram bem no Brasil? Não, eu não digo o que quebraram. Algumas ainda tem, as Chinese, né? Ainda estão lá na China e tal, mas a maioria saiu do Brasil, cara. Eu não sei como que ficou nos outros países, não. Mas a maioria parou de... Às vezes deu certo em algum país. É, pode ser que sim. Aqui nos Estados Unidos... Ah, uma coisa que eu ouvi nessa história, que eu ouço na história de todo mundo que acaba sendo bem-sucedido. Você fez uma loja de roupa gospel online. Online. E não deu certo e acredito que foi... Tu ficou muito puto de não ter dado certo. É lógico. E hoje? Hoje você é grato por ter dado errado? Ah, caramba. Exatamente. É, porque assim... É sempre isso, né? É, pô. Você fala assim, mano, uma hora... Eu vi um clipe teu também que tu falava assim, mano, tudo que eu fazia dava errado. Aí eu falei, caramba, essa puta mesmo. Porque se dá errado, é muito bom também, porque tu fica inconformado. Tu vai ver onde você errou, né? Se escala, não. Se tivesse dado certo, teria dado errado. Teria dado certo pra minha cabeça, né? Mas eu não imaginaria onde eu poderia chegar. Não, se tivesse dado certo, você talvez tivesse até hoje a loja de roupa lá vendendo talvez pouco no mês. E você não teria tentado abrir o seu canal. Então você só se tornou quem você é hoje por causa de ter dado errado. E a gente não consegue ver no momento que dá errado que aquilo pode ser bom no nosso futuro. A gente só vive como uma tragédia. A gente só consegue ligar os pontos olhando pra trás. É bizarro isso. É isso aí. É muito bizarro. As oportunidades, às vezes, vem disfarçado de problema. Pega essa frase de efeito. Gato El. Gato El. Ai, que gostoso. Ex-pregador, pô. Pega. Ex-pregador. E vai voltar a ser pegador. Ué, terminou. Já tá saindo... Tá na fase... Coração partido. Coração partido. Não, não quero nada. Nem adianta me chamar. Não quero. Quer ficar em casa. Todo meu casulo. Solitário. Tá esperando ela voltar. Tem um luto, né? Tem que tirar dois meses de luta aí. Dois meses de luta. Respeito aos bons momentos que viveram. Tira duas horas, tá bom, pô. E vai, pô. Já vi aquelas histórias do marido que morre. A mulher fala... Eu nunca mais vou ter ninguém chorando no velório. Acaba o velório. Passa uma semana, filho. Tá insano. E aí tem uma que tava chorando no velório. Ah, filho. Eu não... Me tira daqui. Me ajuda. Alguém empurrou ela. Calou no buraco. A primeira coisa que ela gritou foi... Me tira daqui. Deve ser difícil contar piada pro público gospel. Porque tem que ter uma régua ali, às vezes, do que você vai... É, o limite é mais... Como é que eu vou falar, assim? O humor em si é ter um limite já. Cada um tem o seu. Mas a igreja é caminhar em cargo de vida, mano. Deve ser complicado, né? Ah, tem assuntos que você não pode tocar. É bem difícil, mano. Imagina. Tu contar as piadas erradas lá na igreja é foda. É. Galera, não gosta, não. É, Alisson. Levar a galera da igreja no show do Léo Lynch. Porque, sei lá, eu sempre fui muito tranquilo. Minhas piadas gospel eram bem tranquilos. Imitava o pregador, tá ligado? Ficar imitando os pregadores. Isso é clássico, isso é clássico. Aí. Ó, tu que entende mais de entretenimento. O que é maneiro fazer, assim, na live, nas paradas, no computador? Ó, moleque, cê sabe que eu sou muito limitado a jogar, né, moleque? Eu sempre fiz, produzo conteúdo a tempo, mas eu sempre joguei, tá ligado? Tipo, eu não sei muito, eu não sou muito de assistir streamer, né? O que que tu joga, gente? Eu acompanho a tendência. Eu jogo Dota. Dota 2 eu jogo. E jogo, às vezes jogo Dota 1. E às vezes jogo Dota. Só joga Dota, cara. É só Dota, joga mais porra, né? E cassino, né, que eu tenho que fazer as lives, né, pelo contrato. Então, tipo assim, as minhas lives, a gente se resume em cassino. Porque eu só faço cassino hoje, porque eu tô uma preguiça de fazer live, né, mano? Eu não gosto de fazer live. Eu faço live há cinco anos. Aí eu tenho um burnout de live, aí eu faço pelo contrato. E depois disso eu vou bater papo, mano. Que é uma coisa nova pra mim, entendeu? Eu acho que, tipo, sei lá, com o tempo você vai tendo ideias novas, você vai construindo coisas, né? Você é um cara muito mediático. Eu acho que isso aí vai partir mais de você do que qualquer outra pessoa, pô. Tu vai saber o que fazer. Às vezes eu... Às vezes eu não sei o que fazer na live, né? Eu abro aqui. Às vezes eu quero conversar aqui com a galera, pá. Mas eu sinto que tá sendo meio chato pra galera. Aí eu fico meio me cobrando de criar algum conteúdo legal. Imaginando que as pessoas não estão gostando, entendeu? Aí eu fico pensando, caralho, não tá legal. A galera pode não tá gostando. Tem que fazer alguma coisa legal pra eles. Tem que pensar em alguma coisa legal, entendeu? Pode crer, pode crer. É, tipo assim, pra mim é muito fácil que eu sempre parto pro lado do humor, né? Então eu fico fazendo... Se eu for pensar em coisa, eu sempre vou partir pro lado do humor. Que é uma coisa que eu tô querendo mudar também. Pô, pra mim... Não sei basicamente o que eu faria, tá ligado? O humor é top demais. Só que trabalhar com humor, a galera fala que é difícil, né? Mas eu acho legal. Você faz react essas paradas? Quando aprovam coisa legal lá no Reddit, eu faço. Cara, mas é porque meu humor... Eu não sou um cara de rir no computador, sabe? É muito raro eu rir de alguma coisa. E até a nossa audiência linkar com o que a gente acha engraçado... Porque a audiência tem que mandar alguma coisa e a galera do Reddit aprova ali também. E até conseguir encaixar... Porque às vezes o moderador do Reddit acha aquilo engraçado e aprova. E eu não acho, assim. Meu humor é quebrado, assim. Eu rio mais, na verdade, de... Tipo, sentado com os amigos. Eu não rio muito de assistindo o vídeo. De assistir uma parada na internet ali, né? É. Eu rio mais em coisas pessoalmente, assim. Stand-up de alguém bom, entendeu? Pode crer. Pode crer. Do que em vídeos. Às vezes um vídeo ou outro eu rio, sabe? Mas é... É só parada merda que eu rio, cara. Parada de ser eu rio aqui. Esse eu rio aqui é cancelado. Eu tô entendendo como é que é. Porra, manda... Tem uns amigos meus que eu mando os vídeos lá que eu vejo. Se eu sou até pesado, eu já mando pra eles. Porra, quando eu... Eles mandaram entrar num jogo aqui que eu entrei, mano. O jogo é uma maluquice. Comedy Night. Não é que eu joguei, não. Nem jogue, filho. Quer entrar? Quer entrar? O quê? Tem na Steam aí. Deixa eu ver aqui. Tem uma parada aí, ô, Itê? Eu liguei. Comédia em net? É... Tipo, noite de comédia. Eu acho que é noite de comédia. Como é que é o nome, gente? Caralho, isso aqui é brabo, velho. Faz um personagem no GTA. Achei já. O que é essa parada? Nó. Joga isso não, velho. Cuidado com esse jogo. Cuidado com esse jogo. Ah, você faz stand-up lá na hora, né? É, tem gente que faz stand-up ali, entendeu? Que bagulho engraçado, cara. Vê se tu consegue... Não, eu vou... Não, eu vou ter que roteirizar, pô. Eu consigo fazer isso aqui. Não, mas aí entra uma pessoa e conta uma piada. Aí entra outra e conta uma piada. Aí outra. Ah, pode crer. Vai variando, né? Mas meu filho... Deixa eu ver. Não vou nem abrir isso aqui, mano. Porque o nome das salas já é um absurdo. Eu tenho medo de tomar ban pelo nome das salas. O nome da sala já fala sobre o que eles vão falar dentro da sala. Ah, pode crer, mano. E tipo assim, quando tu ver os nomes da sala, tu vai tomar um susto. Cara, tem Family Guys aqui. Se não, pelo Family Guys, eu já acho. Tu já assistiu a Família da Pesada? Claro, pô. Porque tu é muito engraçado, velho. É, eu reagiria a um melhores momento de Família da Pesada, por exemplo. Eu acho que eu iria rir. Porque o humor lá é bem pesado. E eu gosto daquele humor. Tu já viu o Vision de dois mil anos? O quê? O Vision de dois mil anos? Não. É o mais pesado possível, cara. Não tem outro mais pesado, depois tu vê isso. Eu acho que o mais pesado que tem desenho, o mais pesado que tem é aquele Soul Park. Mas eu nunca assisti, não. Mas eu já vi uns trechos que são bem pesados. É, eu já assisti já. É pesado também. Mas não é tão engraçado. Ele é só pesado. O Família da Pesada é engraçado, mano. É engraçado mesmo. É bom. Eu tô tentando... Aí tu vai vir pro Brasil, é o Ita? Ah, não sei quando eu vou, não. Quando é na teia. Quando é na teia. Na teia eu vou dar um pulo aí. Tu é amigo do John? Sou. Mas, assim, distante, né? Quem me demitiu da Blaze? Sério? Não sabia, não. Me demitiu. Fui pedir aumento e me demitiu. Caralho. Eu causei a revolução dos salários dos streamers, sabia? Porque eu fui demitido. Aí depois ele... Mas eu não sabia que era do John a agência na época, não. Ah, tá. Aí ele foi e... Aí depois a agência aumentou o salário de todo mundo. Só eu fui prejudicado, é só. Caralho, não sabia, não. Ah, mas o John eu não deveria nem ter ideia disso, não. Porque ele não cuida de nada disso. Deve ser o Senik ou alguém lá. É, mas foi de boa, pô. Diz o Senik que foi o dono da Blaze que ficou bolado. Eu sou doido pra saber quem é o cara. Eu falo aqui, qual é? Ah, ué, tu é bilionário, pô. Pedi só 10 mil dólares a manhã, pô. É, deve ter sido mesmo. Deve ser o cara lá. O John mesmo, os caras lá são gente boa, velho. Não, eu gosto... Eu conheço o John há muito tempo, mas... Né, porque ele fazia... Eu já gravei pro canal dele há muito tempo, até cinco anos atrás. Aqueles negócios de beija, pega ou passa. Mas faz tempo. O John tá aí desde moleque, né, na internet. Caralho, é. O John é muito antigo na internet. Muito antigo. Vixe, muito antigo. Eu cheguei na internet meio ao meio passado. Cheguei mais. Mas, cara... É ruim ter, mas é impressionante, viado. Você é foda, meu irmão. Porque, olha só, você chegou... Quanto tempo você chegou? Não, não. Eu já tinha o meu Instagram lá com um milhão e pouco... Travado em um milhão e meio de seguidores, tá ligado? Meu Instagram. Tava travado em um milhão e meio de seguidores. Não ganhava, nem perdia seguidor. Eu ganhava mil e perdia 900. Aí... Aí, tipo, no início do mês passado, eu tinha um milhão e meio de seguidores. E agora eu tenho oito milhões e meio. Então eu ganhei sete milhões de seguidores. Eu fui lá ver o teu perfil, três milhão. Eu voltei cinco milhão. Aí voltei oito e falei... Opa, o que que tá acontecendo? Cara, um amigo meu que... Amigo não, né? Amigo de um amigo meu, que eu acho que tem essas paradas de vender seguidor. Ele falou, Mano, o Rui tá comprando seguidor com quem? Manda ele comprar comigo. Aí o meu amigo falou, Cara, ele não tá comprando, não. Ele tá ganhando. Ele falou, Não é possível ganhar mais de 100 mil seguidores por dia, todo dia. É bizarro. É, mano, eu tô ganhando. Sei lá. Eu não... Tá vindo só. Porra, tá tendo... No TikTok, nas outras paradas... Só no TikTok eu tô tendo 200 milhões de visualizações por semana. Então é muita coisa, pô. Mano, é bizarra essa parada. Eu acho que se... Eu acho que tu, quando vim pro Brasil, tu não vai conseguir andar, não, Rui. Que isso, mano. Tá louco, eu acho que... Eu não acho que ninguém me conhece muito, não. Ah, o quê? Você é a BLC do Brasil agora. Que isso, cara. Eu... Eu tô falando sério. Porque, olha aí, na época de Free Fire já era... Os outros seguiam, mano. Eles sentavam no carro, os outros seguiam atrás. Não sei o quê. Porque o meu auge foi no Free Fire, assim, de views, né? E, mano, eu tô falando de 60 milhões de views, pô. Por mês que dava. Já era bizarro? 60 milhões de views por mês? Por mês, pô. E já era bizarro, assim, de nem querer sair. Cara, se somar as outras redes, eu acho que eu tô tendo uns 300 milhões na semana. Irmão, tu não vai conseguir andar, bati. Mas é porque... São vídeos curtos. Então, deve ser, tipo, uma pessoa ver 90 vídeos, entendeu? Então, não é muita gente, eu acho, que me vê. Não sei. Não, eu não sei, velho. Não, eu pergunto... Qualquer pessoa que eu pergunto do Rui, tu conhece, pô. Na verdade, até os outros mandam, quando... Até amigo mesmo, tipo... Manda e fala assim, Ah, o Rui, ele falou de tu. Falei, caralho, meu irmão. Não fala que o cara tem dois anos. O cara mandou mensagem pra falar que o Rui, ele falou de mim, olha. É, eu... É legal essa parada. Você vai gostar de ser famoso, depois você cansa. Quer dizer, ou não, né? Sei lá. Ah, é porque aqui fora, não muda... É só tu ir pra outro país, pô. Porque eu ando aqui, e muda nada. Ninguém... Não tem um ser humano que me conhece. Na escola do meu filho, mano... Hã? Na escola do meu filho, só se fala de Rui, cara. Ele tem 17 anos. É? Sério? É mesmo, cara. Eu tô falando pra ele que ele... Ele virou a Bioncê do Brasil. Meu filho falou agora, cara. É, é guiada. Que isso, cara? E não, e escola também é um bagulho que viraliza... Porque os meninos conversam, mostra, se arrumam. Sim, é. Segundo grau que ele dá pra dizer assim. Às vezes acaba valendo mais, porque mostra a parcela inteira. Ah, é. Pode ser isso também. Eu acho que tem uma garotada nova, né? É. Que deve assistir também. É engraçado isso, né? É como se eu estivesse dentro do BBB e quando eu sair, as pessoas vão me conhecer. Ou dentro do show de Truman. Você tava no BBB. Eu tô no show de Truman, aí eu vou sair do show de Truman e vou no Brasil e... E o nego vai conhecer. Sei lá. Cara, mas tá aparecendo bastante corte seu pra mim também. É, mas eu comecei a pagar a galera agora, mas aí eu não pago... Eu pago uma xaria, né? Mas aí... Eles fazem pra eu me promover também um pouquinho, né? Surfar nesse... É, então... Nessa tendência, né? É aquela parada do ganha-ganha, né? É... A galera tava... Tem streamer que não deixa a galera fazer clipe com a imagem dele. Sendo que quem faz o clipe vai ganhar com a AdSense e o streamer vai ganhar com a imagem. Aí eu olhei. Lógico, é. E tem gente que não deixa, que eu acho... Além de burrice, é sacanagem com os caras que... Que quer fazer um conteúdo sem mostrar a cara, tá ligado? E tu deixa e ainda dá um incentivo pra galera. Eu falei... Já dá. Eu pensei, cara, além de eu deixar a galera usar a minha imagem, eu vou dar um incentivo pra eles, tá ligado? Aí... Caralho. Agora eu vou fazer outra competição, vou dar mais 120 mil reais pra galera de novo. Vou dar um dinheiro forte. Maneiro, hein? E tem uma galera... O meu clipador que mais ganhou já ganhou 10 mil e ele nem é clipes do Elgato, é clipes do Hash. Aí tá botando o meu agora, ganhou 10 pau, pô. Mas não de... Caralho, com o meu incentivo também, né? Com o incentivo mais as coisas, tá ligado? Ganhou 10 pau. Porra, tem um moleque aqui, o Lucas, que ele já ganhou uns 30 mil em um mês. Olha aí. É do caralho, né? LC. Ele tem a página, eu acho que é a mais bombada ali. E agora ele começou... Eu dei dica pra eles também, tu pode dar dica pra tua galera, de vender algum produto na bio, um produto white, né? Que não seja muita sacanagem. E o pessoal tá vendendo aqui, me manda prints toda hora, eles vendendo um produto. Aí o... Produto ensinando a clipar, produto ensinando... A fazer um monte de coisa na internet. Aí eu vou fazer isso, aí eu vou criar o curso, botar isso pra fazer afiliado. É, pô. E os caras... Os caras conseguem fazer mais dinheiro ainda. A galera começou a vender aqui, eles não param de me mandar prints. Se tu quiser, até te passa uma revisão, ou o Pedro aí, que trabalha com a gente. Ele foi o primeiro a testar, e aí eu passei pra galera também. Tu passa pra tua galera, que dá pra... Ah, não, demorou. Pode deixar comigo. Cara... Isso é visão mesmo, né? A melhor coisa que tem é o ganha-ganha. Eu... Eu ganho, aí o clipador ganha, aí você também vai fazer e ganha, aí todo mundo ganha. É a melhor coisa do mundo. Ah, eu acho que a gente é o que mais ganha, cara, com essa parada, né? Ah, a gente ganha... Porque você fica em evidência, né? É, você fica em evidência. É muito legal, mano. Porque a gente... Eu tô cansadão de criar conteúdo, tá ligado? Eu tô num burnout fudido. Eu tô... Eu tô numa parte de transformação e eu tô tentando, sei lá, mano, usar minha criatividade pra negócios em si, sabe? Eu sempre usei minha criatividade pra mídia, pra criar vídeo, fazer piada, roteiro. E aí, eu entrei numa parada, tem uns dois anos que eu tenho dificuldade de fazer humor, tá ligado? Porque o meu humor é um humor defensivo. Eu desenvolvi na escola, né? Porque os outros me batiam, eu era judiado, bullying, os caramba. E eu criei esse sistema de defesa humor, porque eu descobri que se eu fosse engraçado, né? As pessoas iam ficar do meu lado, iam me amar, iam cuidar de mim. Então, era a maneira que eu tinha de me defender. Era fraco, magrinho, passando, ah, fome, coitado. Então, meu dia de escola já tomava aqueles cascudos, e aí eu desenvolvi esse humor. Que engraçado, né? E aí, quando eu fiz 25 anos, que eu enriqueci, a minha mente entendeu que eu não precisava mais me defender. Aí pegou o humor na minha cabeça e chum, desligou. Olha que merda. Então, fazer humor pra mim, depois disso, passou a ser mais um esforço do que ser natural. Tá ligado? E aí, cara... E aí, depois dos 26 ali, vai. Nos 26, eu tenho 29. Eu vou botar alguém pra ficar te seguindo, te dando umas porradas na rua pra tu ativar de novo o humor. Ele só vai parar, ele só vai parar de te bater quando tu fizer ele rir. Aí tu vai voltar a ser engraçado. Botar alguém na tua casa, aí se tu ficar 10 minutos sem contar a piada, ele entra, sai, aí a gente te lambe de porrada até tu contar a piada. O cara traz com a arma. Vai, vai, vai. Já viu um vídeo do... O cara do Family Guy? Só quero conversar com ele. Só quero conversar com ele. Entrando com a arma. Não, eu nunca vi esse. Caralho, que bagulho. O nego faz um monte de montagem. Muito bom. Interage com a gente. Mas vocês... Deixa eu ver o que vocês estão mandando. Interage com a gente. Tem 10 mulheres peladas na cama. Quantas você aguenta? Tipo assim, a pergunta do cara. Não aguento nenhuma, chat. É 2 minutos. É 2 na rada e o Milton Leite. Chat, não dá. Uma tá difícil. Você quer 10? É 2 pedaladas e a corrente estoura. Cadê? Tá mutado você? Eu? Eu o quê? Eu tô falando. Não, que seu microfone... Isso daí que você tá usando é webcam. É webcam. Nem parece. Fala tu. É boa. É foda, filho. E tu tem a câmera também? Tem não. Dá muito trabalho a câmera. É um saco. Nem nada. Não tem nada. Microfone... É mais... 600 reais. Eu vou te falar. Só tinha... Tinha caixa, tinha tudo aqui, mano. Sempre dá um problema que é um saco resolver. Às vezes você perdia uma, duas horas pra consertar. Eu falava, não. Não vou. Então, eu tenho esse microfone aqui, ó. Que tá aqui no canto. Deixa eu tentar mostrar ele. Tá ligado esse aqui? Aham. Eu tenho esse aqui. Eu tenho esse aqui. Já tive esse também. É muito chato de conectar. Você tem que usar esse cabo aqui, que eu não sei o nome, que é diferente. Aí você tem que conectar na Ghost XLR ou em alguma mesa de som. E conectar a mesa de som no computador e configurar. Eu comprei esse aqui, que é USB só. Confia. E é muito bom. É o novo da Shuri. É mais barato que aquele. E você só conecta. Bonitinho. Muito melhor. Comprei com esse tripézinho. Eu tô usando ele, porque esse aqui é mais fácil de conectar. E eu acho que, logo menos... Eu não dou muito tempo pra galera lançar uma webcam com qualidade de câmera de verdade. Porque não é possível que a galera não lança uma webcam com a qualidade de câmera por USB. Tem que usar HDMI. Aí tem que usar Canlink. Porque a galera não vai... Mano, se o cara fizer essa webcam, vai todo mundo cair comprando aí, ó. Manda mensagem pra Elgato pra eles lançarem essa câmera e tu ser o embaixador dessa câmera, pô. É, pô. Vai lá, Tropinho. Olha o Elgato. Eu não sei dessa Elgato aí, não. Fala, o Elgato quer que a Elgato lança uma câmera da Elgato foda. Eu... Ah, tão falando que já tem. Não sei disso não, hein. Não sei de já ter isso não. Já tem da Razer. Essa da Razer não é boa. Igual câmera, mano. Olha a qualidade da minha câmera aqui. Eu tô usando câmera. HDMI chato pra caralho. Já tem. Aí o cabo dá um probleminha. Outro tem que ter sempre um cabo reserva. Eu já tenho duas Canlink. Canlink não é barato, né? É uns 100 dólares, 150 dólares. Mais o cabo. Tô vendo aqui a mensagem. Não é fácil não. Aí tem cabo do canal. Deus é mais. Aí eu comprei. Eu boto aqui essa webcam. O microfone. Tá 10. Aí, falaram pra eu perguntar pra você de Los Grandes. É a minha organização, né? Eu tenho um time de esporte eletrônico com mais de 70 pessoas, 70 e poucas na equipe. Já tivemos mais de 120 pessoas, né? Mas a gente tá reduzido, né? Tem mais de 70 pessoas. Tem GH. É um negócio, né? Que eu não atuo mais dentro do borde da empresa. Eu atuava mais no marketing, né? Mas eu saí tem um ano. E aí quem toca é um parceiro meu. Ele montou uma empresa de dev. E ele vendeu ela. Vendeu, acho que foi cento e poucos milhão. Ele vendeu. E aí ele comprou 20% da empresa, né? E ele toca hoje lá. Mas é um negócio legal, cara. Chamou Los Grandes. Por que tu não bota todo mundo... Ai, Jesus. Dá uns picos na minha internet. A gente ter tido um ano ruim, né? Apesar de a gente ter tido um ano ruim, assim, esportivamente falando. A gente não ganhou porra nenhuma. Faz um ano que a gente não ganha nada. Mas tá lá rodando legal. Mas a mídia nesse negócio é bastante importante, né? Por que tu não bota todo mundo pra... Pra... Pra criar o conteúdo igual você tá fazendo. Pra geral, querer ser midiaticamente. É que assim, Rui, tem uma parada que eu acho que é o seguinte. Eu acho que... O influenciador, mano, ele tem que ter esse... Esse desejo, tá ligado? Então, tipo, eu espero muito mais partir do influenciador do que de mim. Hoje a gente tem poucos influenciadores e a gente tem mais jogador profissional, tá ligado? E o jogador não tem muito esse interesse. E os influencers, eu já fiz essa parada tudo. O Utsu, o Rasha... Toda essa galera que você vê hoje aí passou pela minha mão, sabe? O Rasha, quando chegou aqui, era Uber. O Utsu, a primeira vez que eu liguei pra ele, em vídeo, ele tava na lanchonete ainda, atendendo lá. Acho que é da mãe dele. Então, tipo assim, eu já ajudei muito... Mal, mal. Ajudei muito essa galera a como se tornar... Um caminho, assim, de influenciador, o que tem que fazer e tal. E é uma galera que pega rápido, tá ligado? Mas tem uma galera que você tem que ficar ali, sabe? Tipo, pô... Ô, produz, não sei o quê. E eu meio que cansei. Por isso que eu me ausentei dessa parte da empresa, sabe? Porque é muito cansativo. Aí o que eu falo é, mano, traz gente pronta. Porque você trazer gente pra ficar, sabe? Falando o que que tá acontecendo, o que que tem que fazer, é meio... É meio um saco essa parada, mano. Aí hoje eu tô meio distante, assim. Tá entendendo? Sim. É, eu nunca trabalhei com isso, não. Ah, já fui. Eu já fui de tudo um pouco. Já fiz panela, já fui... Queijo. Trabalhei mercado. Eu mudei de vida no mercado, sabia, Ruter? Eu fui pegar um papel higiênico, pra botar... Bilhava, né? Olha que eu botei o papel higiênico, eu fiquei rico. Olha que eu botei, assim. Fiquei rico. Olha que eu botei, eu falei, caralho, mano, eu sou facilmente substituível. Eu pensei assim. Qualquer pessoa pode tomar o meu lugar. Eu preciso fazer alguma coisa única, assim, diferente. É, eu... É que eu... Eu já vi o Jim Carrey falando isso, que o pai do Jim Carrey queria buscar... O sonho dele era ser comediante, se eu não me engano, do pai do Jim Carrey. Só que ele não quis buscar o futuro dele na comédia, porque era arriscado. Então, ele preferiu pegar um emprego que era mais seguro. Só que o pai dele foi, tipo, terceirizar... Quando você arranja um emprego na empresa de alguém, você só terceiriza o risco pra alguém. Porque você tem dois riscos quando você terceiriza, quando você vai trabalhar pra alguém. De você ser substituído e demitido. Ou da empresa do cara quebrar. Então, é um risco duplo ali. E foi o que aconteceu com o pai do Jim Carrey. Ele foi demitido, desse emprego seguro, e eles ficaram ferrados. Tá ligado? Além de você poder ser substituído, a empresa que você tá trabalhando pode quebrar. Então, o melhor que você tem que fazer é trabalhar pra si mesmo, seu próprio chefe, de certa forma. Claro que não é todo mundo que tem a possibilidade de fazer isso, e nem todo mundo se sente confortável, puxando a responsabilidade toda pra si. Mas... Pra um monte de gente não vai funcionar trabalhar pros outros, não. A galera não fica bem, não. Olha, muita maneira. O... Esqueci o que eu ia falar. Mano, eu tenho... Eu sou muito... Olha, Jesus. Eu sou muito ruim de falar, sabia? Você é ruim de falar? Ah, lembrei o que eu ia falar. Lembrei o que eu ia falar. Você é ruim de... Ai, de que, filha da puta? O... É ruim de falar? O que é isso que é? Entendi. Ah, eu tô desacalado, pô. Eu tenho... Eu não conheço ninguém que fez a façanha que eu fiz. Eu repeti o CA. Tá ligado? CA? Não, não imagino não. É que hoje é outro nome. É... É que vem antes da primeira série. Onde você aprende a ler e escrever? Ah, pô. Tô falando do pré-escolar, cara. Tipo... O... O antes do... Logo antes de... É o ano que você... É... É o ano que você aprende a ler e escrever. É que cada um tem... Chama de um nome. Eu repeti, mano. Você não tava pronto pra aprender a ler. Não, eu... O ano... O ano todo eu não consegui a alfabetização ali. Eu repeti. Alfabetização. Então eu sempre fui o mais velho da minha turma. Desde que eu me lembre. Porque eu já repeti no CA. Que eu não aprendi a ler e escrever. Eu tenho muita dificuldade de ler e escrever. E formar... Ideias assim. Ampliar o meu vocabulário. O meu vocabulário é bem... Bem... Bem curto. Bem cru, assim. É... Eu tenho muita dificuldade com isso. Ah, pode crer. E o meu vocabulário acabou sendo grepito. Que eu preguei, né, mano? Pregava. Então eu tinha que ler. É. Dizem que ler é a melhor coisa que tem pra você ampliar o seu vocabulário. E eu nunca li. Pegar palavras novas. Mas eu ouvi também. Mesma coisa. Sei lá. Ouvi muito também. Eu tenho TDAH e dislexia. Mas não é igual a galera que... Ah, eu tenho também. Eu tenho um laudo mesmo. Que aí na escola... Uma pessoa lia as perguntas pra mim, sabe? Eu tinha que fazer prova separada. Porque eu não conseguia prestar atenção de jeito nenhum. Então eu fazia a prova numa sala separada. E tinha que ter uma pessoa pra ler as perguntas pra mim. Porque eu não... Se eu lesse sozinho, eu não entendia. Era como se eu não tivesse lido, sabe? É um grau muito alto. Ah, é? Eu até hoje. Você já tomou Vennvance, Ritalina? Cara, já tentei. Mas eu não gosto de tomar esse negócio, não. Toma um café. E álcool. Ah. Eu faço lá e só tomo um café. Cafézinho, né? Tem que ter aí... Eu vi que você bota de dedinho em dedinho pra manter... Pra continuar quentinho, né? Pra mandar quentinho, tá ligado? É, e o copinho americano, tá ligado? É, esse copinho de bar. Cafezeiro, pô. Dá um café. Eu tenho déficit também, mas eu descobri recentemente que virou moda falar de TDA lá agora, né? Virou moda. E aí você acaba se identificando. Agora geral tem, pô. Eu quero ver quem repetiu o CA. Caralho, eu fiz supletivo só. Mas é porque eu era encapetado. Eu tacava bomba na escola, chutava os outros. Eu era encapetado, Vennvance. Na escola? É, eu tinha um satanás dentro de mim. Aí você foi pra igreja. É, tirou o capeta. Aí resolveu. Mas era tédio também, do mesmo jeito, né? Você dava um jeito de criar alguma coisa nova, né? Tacar uma bomba, sei lá, chutar alguém. Aí dá uma animada, né? Ah, a escola era bom ir pra fazer merda, né? Uma vez a gente lá na turma jogou um... Acho que foi o dia mais legal de aula que eu fui. Que a gente jogou... Todo mundo jogou leaky paper no... Aquele negocinho, leaky paper. Não sei como é que você chama. Jogou no ventilador. Explodiu um monte de leaky paper no ventilador. Ficou sem aula. Ô, Ruter, a pergunta aqui pra tu é o seguinte. O que você gostaria de saber... Ou o que você gostaria de ter sabido... Quando você começou... A empreender. Fazer dinheiro. Eu acho muito difícil responder perguntas. Como é que é a pergunta? A pergunta é o seguinte. O que você gostaria de ter sabido... Lá quando tu começou a falar assim... Vou fazer dinheiro. O que você gostaria de ter sabido lá... Que você já aprendeu hoje, no caso? Como se você fosse falar com você lá... Tempo atrás. Mas... Desce um conhecimento pra tu. É como se você... É como se fosse você mesmo perguntando assim... Ô, Ruter... Me explica. Como é que é que eu vou ganhar um dinheiro? Você não tem uma dica pra mim não aí? Um negócio assim? Que... Na corrida do ouro... Ganha dinheiro quem vende pá. Então quando tem alguma coisa no hype... É melhor você... Prestar serviço... Pra o que tá no hype... Porque tá todo mundo buscando fazer aquilo... Do que... Realmente... Fazer aquilo que tá todo mundo buscando. O caralho. Na época que tava todo mundo buscando fazer Uber... Eu conheci um cara que... Ao invés dele fazer Uber... De ele ir trabalhar com Uber... Ele comprou o primeiro carro parcelado... E começou a alugar. Aí ele ficou com uma frota... De carros pra Uber... E ganhou mais dinheiro do que ele ganharia... Se ele tivesse ido... Na corrida do ouro... Que tava todo mundo buscando... Quando o Uber começou, sabe? Quando o Uber ainda era água e balinha... Em todo Uber, sabe? Então eu acho que... Isso era uma coisa que eu... Gostaria de ter sabido antes... Porque eu ia sempre... Que tava no hype... E depois eu comecei a aprender... Você meteu o sabido também. Sabido eu não sei falar... Você falou sabido... Você falou que dá pra gente aprender... Com os outros falando. Aí eu copio o que você tá falando... E tu falou errado, porra. Eu não quero aumentar seu vocabulário... Já bota o sabido aí, velho. Que essa é foda. Poucas pessoas usam. Porra, sabido é. Sabido é foda. Caralho. Mas eu não sei como que fala não. O que você... Saber no passado. Sabido... Ih, Jesus. O que aconteceu aqui? É... Não sei não. O que eu falava. Saber. Se você pudesse saber algo... Eu acho que não tem a palavra saber pro passado. Qual se o passado soubesse... Se você pudesse... Não. Se você puder... Se você soubesse. Eu acho que não é se você pudesse. Entendeu? É... Isso é do caralho. Porque eu já perdi muito dinheiro tentando... Tentando nessa corrida do ouro. Já perdi muito dinheiro. E vi pessoas fazendo exatamente isso. Prestando serviço. E ganhando mais dinheiro. É. E tem uma parada também. É que a galera curte muito esse negócio do hype. De fazer o que tu não tá fazendo. Ah, por exemplo. O hype, sei lá. Dos empreendedores aí. Da galera de... Que gosta de criar negócio e tal. É cassinar. Vamos fazer cassino. Mas, pô. Os caras querem fazer hoje. Tá ligado? Tipo, os caras que estão colhendo hoje. Pô. Mas plantou cassino há anos atrás. Tá ligado? Já tem... E quando virou tendência que a galera quer, né? Às vezes. E aí, se você partir pra esse lado de prestação de serviço, realmente pode ser um caminho muito melhor, né, mano? É. Na corrida do ouro... É tentar achar um meio termo, né? No corrido do ouro, ganha quem vende a parra. Na... A galera fala. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. E outros fabricam esse lenço pra galera vender. Também, no caso. Tem alguém ali fabricando esse lenço em algum lugar. E todo mundo tá comprando nesse cara, nesse fornecedor. Então, é... É porque as outras coisas eu acabei aprendendo, sabe? Eu não voltaria no passado e chegaria no ouvido do Ruter do passado e falaria... E falaria, faz isso, isso, isso. Porque criaria um efeito borboleta que talvez acabasse a humanidade. De fato, isso é uma grande verdade. Eu não interferi em nada de todas as merdas e tudo que eu fiz, que eu perdi dinheiro e que eu me fudi, que eu fiquei triste pra cacete. Eu não interferi em nada. Deixaria tudo do jeito que foi. Porque aquilo que aconteceu tornou, formou o que a gente é hoje, tá ligado? Eu digo sempre, eu falo pra galera assim, eu paguei pra aprender. Ah, é. Tem gente que já sabe, né? Tipo, ah, isso aí vai dar errado. Eu não, mano. Eu fui lá e paguei, mas... Levo a experiência e o conhecimento que nunca morre ainda. Então, eu nunca tomei prejuízo. Eu gastei muito pra aprender, só. Sim. Ou você acerta ou você aprende. É. É o que dizem. Olha, Jesus, eu tô abrindo ao contrário aqui. Tô tentando mexer aqui nas internets. Cara, tem uma galera que queria conteúdo aqui que é muito... Tem uns caras que tem muita gente assistindo a live. Eu não consigo entender como tem tanta gente assistindo os caras. Fala aí, quem é? Ah, o Selbit. Mas porque ele é muito bom. O Selbit é foda, mano. Eu acho ele muito bom. Ele é pica pra caralho. Tem até pouco. 28k é até pouco. Já vi o Selbit com muitas lives. Ah, já vi. Pô, esses caras é muito diferente, viado. Tipo, eu já vi muito influenciador. Já troquei ideia com muito vídeo de internet. Mas é um cara... De sempre que a história dele na Twitch é assim, né? Eu não sou fã boy, não. Mas eu conheço um pouco sobre todo mundo. Mas ele veio pra Twitch sem avisar ninguém. Ela abriu a primeira live. Tinha tipo cinco pessoas, quatro pessoas. E ele queria que fosse assim pra ele evoluir com o chat. Olha que cara bizarro, mano. Tipo assim, ele não queria ter interferência da comunidade dele que já tava pronta. Lá no YouTube, lá no Instagram. Ele não queria nem um pouco dessa interferência. Ele abria a live dele ali pra ele evoluir junto com o site. Pra ver o que a galera tava querendo. Porque tem um fator também. O seu fã geralmente gosta já de tudo que você faz. E você acaba perdendo o filtro. Isso é genial o que ele fez. Mas poucos têm essa capacidade, pô, de abrir uma live. Sendo você extremamente famoso, abrir uma live pra três, quatro pessoas. Você pode deixar o orgulho falar mais alto e pensar assim, pô, o que as pessoas vão falar de mim? Mas o cara não tem essa verdade. Ele foi lá, produziu com poucas pessoas e foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Tá aí bizarro, né, mano? É o gênio do entretenimento. Eu acho ele muito bom. Eu assistia ele quando eu era mais novo. Ele é bravo. Os vídeos dele de enigma eu assistia. De enigma. Eu assisti os vlogs também. Vlog eu acho que eu nunca vi. Mas tem os outros caras que são bravos também. Tô olhando aqui, tô olhando aqui o que o pessoal tá mandando. Se há um bitiador e dá cabeça. Nunca vi um gênio ser chamado de normal. Já viu que todo mundo que é chamado de normal acaba tendo uma vida normal? E o Juloco tem uma vida boa e feliz? Olha o Paulinho louco. Olha o que é engraçado também. E aí, amiguinho? A fonte do café no seu quarto? É, eles vêm pegar aqui, roubar meu café. Quem é esse aí? Não é roubar, você vem com os estados. Esse é meu financeiro. Vem roubar, né, o quê? Pegar em os estados. Mas é ele que faz, tu cara. Eu deixo. É um amigo meu, mora comigo. Ele faz meu financeiro. Mora quantas pessoas contigo? Atualmente três, é dois. Eu, o Ricardo, né, que tava aqui. Ele é meu sócio nos negócios tudo, assim. Me ajuda com tudo. E dirige também, que eu não gosto de dirigir. E o Matheus é o financeiro. Ele é que cuida da casa, né? Paga os funcionários, faz as compras. Paga os impostos. Tu mora onde? São Paulo? Eu moro em São Paulo. Alphaville. Ah, Alphaville, pô. Eu, quando eu ia pra São Paulo, eu ficava ali, tipo, ali por Itaim e tal. Aí, quando eu fui pra Alphaville uma ou duas vezes, é, não, as três vezes, ia longe com o cacete dali, né? Tá muito longe daqui. Uma vez eu levei duas horas, pai. É, depende do horário. É porque, assim, é difícil entrar e sair. Aqui não é longe, não. Mas pra entrar e sair tem um engarrafamento fodido. Tu fica 40 minutos. Eu quero ir mais por cento, mas hoje eu tenho uma vida muito pacata. Eu faço muita pouca coisa, mano. Eu não sei se valeria a pena. Por isso que, pra mim, faz sentido Alphaville hoje. Que eu só fico em casa. É, aqui, aqui é bom pra caralho. Aqui, né? Em Los Angeles. Tu tem essa parte de network que eu acho muito foda. Eu tenho muita dificuldade de fazer network. Porque eu sou antissocial, entendeu, mano? É, eu... Muito antissocial. Eu prefiro fazer em dupla. Por isso que meu irmão me ajuda, entendeu? Meu irmão, ele é extremamente sociável. Eu gosto de tomar uma e ficar conversando até seis da manhã. Eu já não. Entendeu? O primeiro clipe que eu vi teu era falando do cara da Pluto TV. Que ele tava lançando uma TV e tal, de graça, que tinha publicidade e tal. Tu viu isso? Foi, acho que ele já lançou. Mas ele falou que ele... Eu perguntei pra ele se ele ia lançar pro Brasil. Ele falou que não vale a pena. Eu falei, e a Europa, que é rico? Ele falou, não, eu entendo no mercado dos Estados Unidos. Eu gosto de lançar, fazer da Serra nos Estados Unidos e vender. Ah, essa parada. Porque o cara da Pluto não me conhece. Mas se ele me conhecesse, ele ia me odiar. Porque eu também caguei numa entrega de uma publicidade deles. Foi, eu fui... Tomei o expor da agência, hein, Rui? Tomei o expor da agência, cara. Porque eu tinha que divulgar o app, né? E eu tava bem viajando na época. Eu não entreguei o vídeo. Aí gravei um vídeo com a cara mó desinteressado. Baixem a Pluto TV, galera. É top, não sei o que. E mandei. Ficaram puto. Não postaram vídeo. Me pagaram mesmo assim. Não usaram. Sabe que adianta? Caralho. Eu sou um péssimo inflacionador, cara. É sério. E eu sou muito ruim pro negócio de network porque eu tenho essa dificuldade de chegar, de puxar o assunto, de achar gente interessante, de como essa conexão vai agregar, tá ligado? Cara, as pessoas, no geral, gostam de falar delas mesmas e gostam de pessoas que chegam e tem... E que não vai ficar criticando ou julgando tudo que ela falar. E as pessoas gostam de contar a história delas. E se você chegar na pessoa só ser uma pessoa agradável e escutar, a galera acaba gostando. Eu acho. Aí a galera, sem saber, eles vão e falam, poxa, gostei da sua vibe, gostei de você e tal. Então, acho que... Aí eu conheci... O pessoal tá falando aqui, tem Pluto TV no Brasil, sim. Sim, tem Pluto TV no Brasil, mas não tem a empresa nova do antigo dono da Pluto TV que eu conheci, ele vendeu a Pluto TV por alguns milhões de dólares e ele lançou a Tele, que é uma empresa que dá televisão de graça. É, eu tô caralho isso, mano. É, isso é maneiro. E ele falou que... Tem que ter coragem, né? Então, eu perguntei, mas a propaganda não vai ficar... Ele dá uma TV de graça e tem uma aba embaixo mostrando as propagandas e tem a câmera e tal. E ele falou que os dados do usuário têm muito valor. Com os dados do usuário ele consegue já pagar a TV. Fora as propagandas, porque você saber o que as pessoas estão assistindo o dia inteiro, o que elas estão vendo ali, vale muito a coisa, né? Aí se o cara tá assistindo algum filme, se ele gosta de assistir Breaking Bad, você pode botar uma propaganda falando que tá vendendo uma camisa do Breaking Bad embaixo, é incrível, né? Então... E a TV não tem como metrificar isso hoje, né, mano? Não tem, na dele tem. E ele recebe pedido de muita gente querendo a TV de graça. E ele filtra e só dá a TV de graça, normalmente, pra quem nem precisa, tecnicamente, da TV poderia comprar, mas quer ela de graça. Então, o público que tem até um pouquinho mais de dinheiro aqui nos Estados Unidos não é rico, mas tem dinheiro pra comprar qualquer coisa, sabe? Tem... Ele pode dar a TV só pra quem tem limite de crédito, que vai provavelmente comprar mais. Então, vamos ver se vai dar certo. Será que a galera não vai botar uma fita isolante? Então, eu pensei nisso também. Tem uma câmera também, a galera falou de tapar a câmera, mas se eu sou ele, e provavelmente ele faria isso, deve ter um sensor que pega se tá tapado ou não, e não deixa usar a TV, né? E, às vezes, cobra, né? Não sei. Ah, o cara não vai ser bobo ali, não. O cara não vai bobear, não. É, lógico. Ou é nossa mente brasileira. Ou é nossa mente brasileira, que a gente já... Pode ser também. A gente já vem pré-disposto à sacanagem. A gente olha pra parada, o cara vai dar uma TV de graça pra gente, e a gente ainda fode o cara, tá ligado? É nossa mente brasileira, foda. E deixando o cara de otário ainda. É, e ainda posta e bota otário. Tipo assim. E eu que peguei uma TV de graça e botei Durex. Durex, ia virar trend no Brasil, entendeu? Isso que é foda do brasileiro, pô. Trend, pegando TV de graça e fudendo com o dono da empresa. Ai, caraca. Ai, cariquinha. Tô vendo aqui, pessoal. Que horas são aí? Aí já é 9h23, né? É, 9h17 aqui. Cara, vai ter um tornado aqui, sabia? Mas o céu tá limpinho. Mas tem um tornado chegando aí. Vai chegar... Vai chegar amanhã ou depois. Tornadinho. Tornado em Los Angeles. Deixa eu até... Já peguei um já, em Miami, já. É, e foi pauleira. Não é o último que... Não sei se você lembra o que teve em Orlando, ali, perto de manhã. Foi tranquilo, pô. Passou longe, não passou perto, não. Então, esse vai passar... Esse pode passar em cima de Los Angeles. Mas se não passar em cima, vai passar perto. Aí veio uma empresa que hoje... Botar umas proteções. E... Vamos ver, né? Furacão, né? Não sei qual a diferença de Furacão e Tornado, mas é... Acho que é um Furacão. Faz um IRL... IRL que chama, né? A live agora, né? Eu vou fazer. Eu vou fazer um IRL no Furacão. Faz bem no meio, mano. Fala aí, galera. Ó, a televisão voando lá do cara da... O cara da Pluto lá. Botei uma Ferrari no meio do Furacão. E olha o que aconteceu. E olha o que aconteceu. Teve uma época que era hypado os vídeos assim, né? É, teve uma menina que foi muito famosa no Instagram uma vez. Dentro de um Furacão mesmo. Mostrando a preparação e tal. Faz muito... Não, foi no Instagram. Foi no YouTube ainda, na época. E aí mostrava. E o Brasil inteiro preocupava. Passava até no jornal. A influencer no meio do Furacão e tal. E hoje ninguém liga. O Brasil não vai passar na TV. Eu não, Brasil. Preocupado com o Furacão, não. Tem um cara que ele comentou aqui falando que as pessoas... Os ricos, né? Quando... Antes de ficar rico, quer ajudar todo mundo. Depois que enriquece, esquece dos pobres e não ajuda ninguém. O que você acha aí dessa frase? Acho que não. Acho que não. Acho que ajuda. Eu ajudo. Não muito. Não sei. Eu acho que eu poderia ajudar mais. Mas eu... Eu ajudo uma boa quantidade de pessoas. Eu... Mas eu acho que o teu negócio já... Eu dou preferência de ajudar a galera que me ajudou. Sinceramente também. Que teve muita gente, sabe? Aí eu dei carro pras pessoas. Dei um monte de coisa, sabe? Pra quem me ajudou quando eu tava fodido. Mas eu penso assim também, tipo... O fato de você empreender e criar outros negócios já ajudar também. É, eu tenho funcionário pra caralho, né? Produzir em... Não sei lá. É porque eu também ajudei muita gente. Só me lasquei. Eu não ajudo mais ninguém. Não ajudo ninguém. Eu tô fazendo... Um bolso gelado. Um bolso... Dá tchau assim, ó? Um bolso. É. Só gasto comigo mesmo. Com as minhas safadezas, os meus negocinhos. Tá aí, tá bom? Agora com os outros não gasto não. E festa aí em São Paulo? Tá tendo festa boa não? Nada, tá bom? Pô, Rui T.S. Eu juro pra você. Por Deus, eu nunca fui em nenhuma festa aqui, mano. Não gosta, não? Não. Eu sou... Eu chego lá, aí eu acho que eu não pertenço no lugar. Mas eu tô falando em balada. Eu já fui em casa, assim. Já fiz na minha também, tá tendo? Tipo... Social. É diferente, né? É, tipo... Mais social. Mais festa, assim. Tipo uma festa que tem um DJ. Tá tendo? Eu vou não. É porque eu não curto muito também, tá ligado? Eu gosto mais de... Pô, já fui aí no... Fui show do Drake, já fui Travis Scott, já fui eletrônico. É que aqui, sei lá, mano. Eu tenho essa impressão de que... Eu não vou ficar tranquilo do meio, tá entendendo? Vai ter show do Post Malone, aí, agora. Pô, poxa, é foda, hein, mano? O pessoal aqui do PR, que trabalha a mim mais, Rui, já mandou aqui escrevendo pra eu falar que ajuda as pessoas porque pega mal. Vai, vai. Vamos recapitular. A gente grava de novo. Vamos refazer pra tomar as clipadas melhor? Gato, conta aí um pouco das... Você falou que... Comentou que ajuda muita gente. Sim, hoje, graças a, assim... 95% do que você ganha, você doa à comunidade, não é? Sim. Às vezes até 96%, pelo fato, Rui, eu já tenho a minha casa, já tenho o meu carro. Sim. Então, tudo que eu entro, eu dou pras comunidades, dou pras pessoas que estão... Dá bastante. 96%. É. Tenho dado tudo. Entrou, eu já distribuo. Já sai distribuindo, entendi. Porque nada fica aqui na Terra, né? A gente vai embora um dia e tudo fica... É importante a gente ajudar o povo. Melhorou, melhorou? Pergunta aí pra galera aí. Ah, do caralho. Pergunta pra galera aí da imagem se melhorou a resposta. Ficou duplamente bom, né? É. Ficou bom pra caralho agora. É, tem uma puxada mais homossexual e financeira. Lá ele. É, porque eu digo assim, que eu não faço muito... Eu também traumatizar com a ação social, assim. Eu gosto de ajudar quem tá fazendo por merecer em alguma... De algum jeito, sabe? Eu já ajudei... Eu já ajudei em alguns lugares sociais. Ah, porque o quê? Eu falo mais pessoas, sabe? Tipo, ONG é outra parada, tá ligado? É outra conversa. Eu ajudo ONG é outra parada. Mas pessoas mesmo, às vezes, pedindo... Pô, me dá uma oportunidade e tal. Aí, esses dias... Tem três dias. Um cara pediu um negócio aqui na live. Eu cliquei no chat e voltei. Pô, três anos atrás ele tava pedindo também. Então, tipo assim, parece que você alimenta um... É, eu bano todo mundo que fica mendigando na live, porque eu acho que aquilo é ruim pra ele, mano. O cara, ele fica mendigando pra todo mundo o dia inteiro. Eu acho que não fica bom isso. Uma coisa é literalmente um mendigo na rua, né? Que é um cara que tá ali deitado no chão, sem nada, sem casa e a gente ajuda. Aí, o mendigo de iPhone não tem como, né? O cara que tem internet, telefone... E fica... É... Aqui a gente vai banindo. O mendigo virtual não dá, mano. Eu prefiro, sei lá, despertar algum desejo no cara. Nem, às vezes, é amigo mesmo. Eu falo, mano, eu vou te falar uma parada que tá dando grana. E eu até patrocino teu tráfico pago, tá? Porque, senão, o cara fica dependente, tá ligado? Sim. Eu... Uma parada que eu já ajudei também... Eu acho que eu sei como é o nome, é asilo. Porque eu acho que tem pouca gente que ajuda asilo de idoso, né? Então, eu já ajudei de criança, de idoso. E eu não sei como é o nome, não sei se é um nome ofensivo ou não. Mas é hospício, manicômio, não sei qual o termo certo. E de animais também, com ração. Eu prefiro do que os caras com telefone pedindo Pix. Porque, mano, o Pix, junto com o Pix, veio um monte de mendigo digital. Porque eu não recebia uma mensagem falando, me faz um TED. Manda um doc aí pra mim. Manda um doc aí pra mim. Mas me faz um Pix, puta que pariu. A primeira vez que eu pedi ajuda pra internet... Tem até hoje, o vídeo tem 10 milhões de views. 10 milhões de views o vídeo tem. Eu acho que eu recebi daquele vídeo 400 e poucos reais, com 10 milhões de views. E eu só pedi um real na época. Pelo... Tinha uma plataforma que é o Patreon, né? Eu falei, gente, me doa lá no Patreon e tal. Eu acho que eu recebi uns 400 reais. 10 milhões de views o vídeo. Ninguém ajuda ninguém. E aí, fico nessa obrigação aí. É triste. Ah, eu tenho muito comentário nos meus negócios. Nossa, se eu fosse ele, eu iria ajudar todas as pessoas. A galera gosta de fingir que eles fariam diferente. De que eles fariam, ajudariam com 90% do que eles ganham. Eles falam, eu doaria 90% de tudo que eu ganho, porque viver com 10% do que você ganha já é o suficiente. O que eu recebo de mensagem disso? Mano, e o Elon Musk? Porque ninguém cobra ele? Uma vez que cobraram ele... Você lembra o que ele falou? Eu acho que ele pediu que emitisse... Não é se eu emitir nota, mas mostrasse as informações de onde o dinheiro estava em tudo que ele ajudaria. Um cara... Acho que... Não sei se era da ONU, não sei de onde o cara era. Ou alguma coisa de direitos humanos. Falou que com, sei lá, 2% da fortuna do Elon Musk, dava para acabar com a fome na África. Ele falou, então me manda a comprovação disso. E que eu vou fazer a doação com uma... Só que tem um porém. Vocês vão ter que me mostrar para onde foi cada centavo. Aí o cara sumiu. Aí o cara desistiu. Não é fácil não, mano. O rico tem um peso muito... Os outros odeiam rico às vezes. O brasileiro tem muito essa parada, né? Na gringa é mó legal. Você fala de dinheiro, os outros trocam ideia de grana. Aqui quando eles veem alguém andando numa Ferrari, eles falam que... Não todo mundo também, né? Mas tem mais gente que olha e fala... Pô, quero ter uma dessa também. Se o cara fez, eu quero também. Aí no Brasil, se tu vê alguém andando numa Ferrari, você fala... Fez coisa errada. Eu não vou ter uma Ferrari porque eu sou um anjo. E eu não sou igual a esse filha da puta. Entendeu? A galera... No Brasil, você ter sucesso é ofensa pessoal. É igual tu xingar a mãe de alguém, às vezes. Para algumas pessoas. Sendo que... Ostentar para... Quando você pode ver alguém... Vivendo a vida dele de luxo e se motivar com aquilo. Ou ficar puto com ódio e falar mal. Cara, é bizarro, mano. Tem gente que só é odiado porque é rico. Ele vê nada. Ele foi lá e ganhou o dia dele. Ficou rico. Aí... Ah, otário. Ah, você vem aqui, cara. É uma... Ah, se fuder, meu irmão. Pô, aí eu fico bolado, irmão. Eu quero é ser odiado. Aí... Sei lá, mano. Eu tô muito... Mas ninguém quer ver outro melhor, né? Não, não quer. Não tem essa parada? Não, ninguém não quer mesmo. Olha o John aqui. Oi, meu amigo. Preciso de um abrigo para o furacão caso o meu hotel não seja algo bom. Como assim? Eu sou a segunda opção ou sou o filho da puta? Tu vai ficar aqui em casa independente do hotel. Você falou que ajudou ele, né? Você tirou ele do tornado, não tinha parado assim? Porra, mandei ele vir antes do tornado, cara. Salvei a vida dele. E, John, traz um paraquedas no avião que tu tá safe. Tu sai pular de paraquedas. Tenho que ir no da Riot. Tem nada, porra. Fica aqui. Fala que isso aqui é um hotel. Tu pegou o Airbnb do teu bolso porque tu não queria cobrar deles. Eles ainda vão ficar felizes, porra. Bora fazer IRL. Ali no tornado. Bota a passagem pra antes. Bota o Mau Mau no meio do tornado. Quer ver se o tornado leva. O Mau Mau... Faz a porta. O Mau Mau, ele pode pular de paraquedas normal? Ou tem limite de peso no paraquedas, ô John? O Mau Mau pesa quanto? Ele deve pesar uns 150 quilos, né? Deixa eu ver. Tem limite. Deixa eu pesquisar aqui. Existe limite. Existe limite de peso pra pular de paraquedas. Ué, peso máximo é 100 quilos. Impossível, porra. Bota dois, porra. Aí aguenta 200. É, você botar um paraquedas na frente e atrás dele, ele pode pular. Eu não tenho coragem de pular de paraquedas, não, esse negócio. De jeito nenhum. Ih, gordofobia, fui cancelado. Mas não sou eu que tô cancelando, é o paraquedas, pô. Não, mas dá pra ver a inocência do Rui. Então ele realmente veio, na moral, fazer pergunta pra engraçado. O Cabrito é muito fofo. Tu conhece o Cabrito? Conheço. Ele é muito fofinho. Ele tava me falando assim... Minha mãe, eu tô fazendo uma loja de pollo. Uma loja de pollo pra minha mãe. Aí eu, pollo? Aí eu, o que que é pollo? Aí eu e meu irmão, o que é pollo? O que que é pollo? Aí ele, pollo, pollo, você não sabe o que que é pollo? Aí eu pensei que ele tava falando do tipo frango. Sei lá, uma loja de frango. Porque tipo pollo, pollo é frango em espanhol. Espanhol, né? Tem até aquele El Pollo dos Hermanos. Los Pollo dos Hermanos. Los Pollo dos Hermanos. Breaking Bad. Aí do Breaking Bad. Aí eu pensei, de frango? Aí ele, não, pollo. Aí ele foi, pegou o Google. Aí ele me mostrou um bolo. Aí eu, ai, tadinho. Coitado. Pô, porque isso aqui... É foda, é foda isso. Porra, ô... É o gato. Como é que não vão criticar a gente se aqui nos Estados Unidos... Mentira, não foi tanto nos Estados Unidos. Eu acho que teve mais gente no Brasil. Porque eu tava no Brasil quando isso aconteceu. E meu Twitter é por localização. Então eu não sei como é que tava nos Estados Unidos, na verdade. Mas no Brasil tinha um pessoal no Twitter cancelando o Mr. Beast. Por ter curado a cegueira e a surdez de duas mil pessoas, sei lá. Tavam cancelando ele por isso. Por ele ter postado o vídeo. Tava ajudando e se aproveitando das pessoas. Será que quem tá criticando curou cinco mil pessoas, é isso? O que que tá acontecendo? Será que era pra ele ter curado mais? Foi pouco? Foi pouco, pô. Tá de sacanagem? Qual é, cara? Qual é, tá? É, a galera que tá curando... A galera que tá criticando deve ter curado mais gente. Falou, pô, foi pouca gente. Porque ele gastou três milhões de dólares. O vídeo poderia ter sido um fracasso. Tá ligado? E... Eu desisti de Twitter, pô. Eu não uso mais, não. Twitter, não. Tá vendo, pô. É, eu tenho umas amigas minhas que elas... Elas pesquisam o nome delas no Twitter pra ver o que que tão falando delas. Aí eu falei, não faz isso. Se você tem a mente suscetível a essas críticas, porque é totalmente uma merda o que as pessoas falam ali, não dá pra você pesquisar. A amiga minha, a Gabi, ela é linda. Aí ela entra no Twitter, tem um monte de gente. Que menina horrorosa, horrível, não sei o que, esquisita. É o que é isso, cara? É óbvio que é mentira que tão falando isso por inveja, sabe? É a cultura, né, mano? Do lugar, assim. Porque, assim, de certa forma, às vezes as pessoas cancelam a outra só pra ganhar uma curtida. Tipo, ah, eu vou comentar aqui um textão só pra galera curtir o meu textão. Eu já fui cancelado, né? Duas vezes. Duas vezes? Por quê? Duas vezes. Ah. Se for parado tranquilo, fala. Se for parado tranquilo, se não for, foda-se. Não, eu... Na minha cabeça era tranquilo. Porque eu só fui cancelado uma vez por... Por a comunidade... LGBT. Não, comunidade de... Das mulheres lá, pô. Feminista? Feminista, é. Por um comentário que nem foi eu que fiz. Um cara na minha live fez que soou mesmo, meio feminista e tal. Não vou tocar no assunto, mas... Que eu não tinha nada a ver com o negócio. Fui cancelado, pedi perdão, tomei... Fui expulso da plataforma por 15 dias. Tiveram que recriar um outro contato pra dar... Pra burlar, pra eles postarem na mídia e tal. E... E o outro adversário. Ela foi cancelada. Hoje em dia eu não tô nem aí, não. Eu... Eu não tô nem aí. Eu tô... Eu tô... Eu tô... Um milhão por cento... Eu vou falar independente... Mesmo que se as consequências do que eu vou falar... For perder dinheiro, ser cancelado, perder audiência... Eu vou falar independente de qualquer coisa, tá ligado? Até porque a galera pode tentar me cancelar. É um monte de letrinha na tela. Eu solto o telefone, acabou o cancelamento. Eu ainda tô numa mansão de 150 milhões. Eu vou dar um rolê de Ferrari e ninguém cancelou meu cartão. Então, pouco me fudendo pra todas essas pessoas. Minha audiência mesmo não vai me cancelar, entendeu? Porque eles são... Eles sabem filtrar. Normalmente é os Twitter humanos que cancelam e tal. Não, mas os cancelamentos já... Às vezes a pessoa não fala... Muitas das vezes a pessoa não fala por maldade. Às vezes ali vai... Tá entendendo? Eu já cancelei muito amigo meu na vida real assim. Porque você costuma, né? Se o cara postasse esse vídeo, ele era cancelado. E você já vê que não tem maldade, o cara. É só, sei lá. Porra, as piadas que meu pai conta. Acho que o pai de todo mundo, ou algum tio, já contou umas piadas. Que se fosse na internet... Caralho, meu mano. Caralho, é bizarro esse bagulho de internet mesmo. Trabalha com a imagem e tal. É porque eu não trabalho diretamente com a imagem também. Mas eu não... Eu já vi o Elon Musk falando a mesma coisa. Que ele também... Porque esse aí... Imagina ser o homem mais rico do mundo. E postar as coisas que ele posta, mano. Porque ele posta os negócios. É maluco. Ele postou um dia que a Coca-Cola vai voltar a usar cocaína. Na receita. É, ele falou... Caralho! Ele falou... Ele é maluco, meu. Meu próximo passo é comprar Coca-Cola e adicionar a cocaína de volta. Ele falou... Olha aí. Ah, não tem visto não, né? Mas quem vai cancelar o cara? Ele compra a rede social? Da letra os comentários para o mundo? O lugar onde o cara era mais cancelado era no Twitter. Ele foi e comprou o Twitter. E aí? Vamos falar o que agora? E aí? O que vocês estavam falando aí de mim? Com licença... Com licença... Deixa eu dar um ban aqui nesse comentário. Entra no painel administrativo do Twitter e sai banindo todo mundo. Ai, caralho. Foda, né? É, pô. O cara é multizilionário. Ele morava por aqui, mas eu acho que... Eu não sei onde ele tá morando agora. Porque ele é meio maluco. Ele tava morando dentro da... Da fábrica da Tesla. Ele fez um quartinho na fábrica da Tesla e tava morando lá. Aí depois ele tava morando na fábrica da SpaceX. E agora falaram que ele tá morando dentro do escritório do Twitter. Tá ligado? E essa parada mesmo. O cara... O cara é louco. Um gênio, né? Como é que é a sua rotina aí, ô Rui T? Porque eu nunca consegui acostumar assim com a gringa, tá ligado? Sei lá, eu acho... Não sei. Como é que é a tua rotina hoje? Mano, mas como assim? Eu não consigo se acostumar com a gringa? É, tipo assim, quando eu vou pra aí, sei lá, mano. Tipo, quase sempre eu... Primeiro é a alimentação, que eu acho difícil, assim. Ah, eu contratei uma... Dois... Um cozinheiro e uma cozinheira brasileiros. Então, tipo assim... Caralho. Eles vão e fazem aqui... Ontem eu fiz... Eles fizeram... O chefe que eu tenho aqui em casa, ele fez ontem... Sushi. Só que no estilo brasileiro. Com Filadélfia e tal. E toda hora... Hoje eu almocei feijoada, então eu... Porque eu não sei como o americano tá vivo. Na escola da minha irmã, o almoço não é exagero. A galera achou que eu tava exagerando. Eu pedi vídeo pra minha irmã, qual é que eu vou postar. O lanche, você tinha a opção de pizza, hambúrguer, batata frita e frango frito. Só. Não tinha um arroz, não tinha um vegetal. Não tinha nada. Não tinha massa. Era isso, o almoço. E tem alguma coisa especial do dia, que às vezes é um frango com teriyaki. Ou é um... Um bagulho bizarro. Resumindo, galera. Pra você se acostumar lá, você tem que trazer o Brasil. E botar um pouco lá dentro da casa. É tipo assim, se tu tem grana, eu acho que dá pra se acostumar com quase qualquer lugar, né? Porque... Tu traz o lugar junto. É, eu trago toda hora amigo meu pra cá, sabe? Amigo meu aí fica aqui em casa. É, essa parada aí também. Eu esqueci de pensar um pouco. Família e tal. Mas... É, não, é verdade. Cara, sabia que eu não passava fio dental? Eu comecei a passar. Tu não passava? Não. Agora eu não consigo não passar fio dental. Tu tem lente, é? Não. Tu tem? É, tem. Vou fazer, deixa eu ver. O quê? Caralho, teu brilho. É bonitinho, mano. Certinho. Tu usou o aparelho, é? Eu tô com o aparelho na banca, ele visa lá, né? Ah, foi que tem. Ah, tá ficando certinho de lente. O meu dente era tudo errado. Quando eu era criança, não sei se tá ligado, já viu algum corte disso também? Já não. É, eu não, eu não, eu nasci pobre, mas eu fiquei rico antes de eu ter, gerar consciência humana. Então, eu usei aparelho, ia nos dentistas, tá bom, tal, aí ajeitei os dentes. Aí eu fiquei pobre, de novo, aí eu parei de ir nos dentistas, aí meus dentes se entortaram tudo de novo. Aí quando eu ganhei dinheiro, botei aparelho de novo, entendeu? Porque eu fiquei pobre, assim, não deu tempo nem de eu ir no dentista e falar, bota a contenção aqui antes de eu me fuder. Pra dizer que eu não fui, minha antiga, minha antiga, eu sempre tive pessoas muito abençoadas na minha vida. Minha dentista, ela me atendia de graça depois que eu quebrei, às vezes se eu precisasse fazer alguma coisa, sabe? Eu tinha, quando eu era mais novo também tinha psicóloga, aí ela de vez em quando eu não me atendia de graça também, porque eu não tinha mais como pagar. Então, sempre tive pessoas, graças a Deus, que, sabe? Ô IT, qual que é o seu plano de dominação aí do mundo? Todo bilionário tem um plano de dominação mundial. O que vamos fazer hoje? Dominar o mundo. Essa tatuagem aqui, ó, do cérebro. Eu não falei pra você que todo mundo tem um negócio de dominação? Aí, ó. Eu quero montar um país. Aí, ó. Eu falei hoje cedo, eu falei, mano, o cara quando ganha muito dinheiro, ele vai falar assim, ó, tô bilionário e automaticamente a cabeça dele cria um plano de dominação. Vai, você quer ouvir? Não, é segredo, só basicamente eu quero fazer um país, um país próprio. Já até vi como é que faz. Tem algumas opções aí, tem Tuvalo, uns países que tem um PIB bem baixo, que dá pra negociar algumas coisas. Qual é a vantagem de morar no país do Ruita? Deixa eu viver lá. Vai ser igual o GTA. Tô brincando. Como é, cara? Vou criar um robô falso pra ficar andando pela cidade, NPC. É NPC ou não? Eu não moro aqui. Segredo, a criação do país. Será que vai sair? Não, cara, é muito irado isso. Você vai conhecer os caras muito ricos, e aí quando você bebe assim, é só beber, é só esperar o fim da noite. Você fala, e aí, como é que você vai dominar o mundo? Sempre tem uma parada muito... muito louca, assim. Aí eu conheci um cara que queria criar a consciência das máquinas, implantar de maneira sutil nos celulares e tudo, pra gerar conhecimento, analisar dados. É porque a galera fala que o topo da cadeia alimentar ali é o banco, né, pra fazer dinheiro. Só que, na verdade, em cima do banco tem os países, né? Então tem... Tem um monte de países aí também que não é reconhecido pela ONU, que é, mas que cobram imposto, que tem uns bancos lá, que um monte de gente abre conta pra... Bom... Dá pra fazer... Dá pra fazer muita coisa. E hoje em dia, você pode pegar uma ilhota em algum lugar e começar a inventar... Já viu o que fizeram em Dubai? É, porque o Dubai foi feito assim, né? Tipo assim, Dubai é um deserto. E a galera ainda tá construindo ilhas no meio do deserto. É um pouco... Essa pessoa é muito tóxica. Fala. Fala, é cada comentário, cara. Vou ler lá. Fala. Cadê? Vou te mandar no seu zap. Olha o que eles mandam. Olha o que eles mandam se fazer. Olha isso aí. Olha isso aí. Eu não aguento não, velho. Tá de sacanagem esse cara aí, pá. Ai, caramba. Caralho, velho. Não, a galera que... A galera que é muito boa, mano. O público da Twitch é muito criativo e inteligente. Eu achei, pelo menos. Normalmente, a galera de games é mais... Eu acho mais inteligente. É menos bitolada, às vezes. Não sei se é porque no jogo, você além de conversar com os outros, você treina reflexo. E acaba ficando... Dependendo do jogo, você tem que ficar bom em pesquisa pra você ser bom no jogo. Se você não for bom em pesquisa, você não é bom no jogo. Porque você tem que pesquisar um monte de coisas sobre o jogo. Então, você tem que analisar. Você tem que construir a melhor classe. Você tem que ver. Então, eu acho que a pessoa fica mais... Eu gosto desse público. Sempre gostei. Uma coisa que eu sinto muito a falta do que eu tava comentando. Não sei se tem... Não sei se você ia nisso também. Tipo, onde eu morava tinha uma loja de videogame. Que você alugava os videogames lá. Eu tô ligado. E tinha campeonato de FIFA, tinha campeonato de Magic. E a galera se encontrava lá pra jogar Yu-Gi-Oh! E trocar carta. E hoje em dia não tem isso. Acho meio frio. O primeiro assassinato que eu vi na vida foi numa loja dessa aí, sabe? Eu tava jogando... Como assim? Você já... Assassinato? Assassinato. Era videogame. Aí na porta da... Que era as TVs... Calma aí, você já viu mais de um? Vários. Aí tava jogando, né? Não, juiz quatro. Três. Três. Aí, eu tava aqui jogando. Aí, de repente... Aí eu corri, desesperei. Corri lá pro fundo. Fiquei lá pro... Voltei. Quando eu voltei, pegaram o rapaz que vendia CD na rua. Na época, só vendia muito CD, né? Aí eu vendia CD. Não, eu vim vendo coisa fera. Aí eu lembrei agora o que você falou. Destravou a memória, ó. Desbloqueou. Ah. Mas... Ia fazer piada ruim. Caralho. Aí, Naldo, Naldo, Naldo. A galera transformou o nome Naldo em mentira. É um conceito, né? É o gato Benny. É, a galera manda. Ruyter Benny. É. Mano, teve uma vez... Que teve uma história que eu tava em Dubai. Fui pro after na casa de um... Tipo de um shake em Dubai. Com o Travis Scott. E não tem como contar uma história dessa sem parecer que é mentira, entendeu? Porque eu não tenho foto, eu não tenho nada pra provar. Eu tenho o contato do manager dele. Conversa com ele no Instagram, só. Tipo assim, não dá pra contar a história. Eu até postei no Instagram. Não vou nem contar onde eu tava. Eu postei no Instagram. Porque senão eu vou ficar de mentiroso. Melhor nem contar. Aí, outro dia, eu contei que eu tava indo na festa privada do LeBron James. E que o Migos ia estar lá. E o Quavo ia estar lá. E ele ia cantar no palco, assim, pertinho. Aí, todo mundo, Naldo Paul Bell, Naldo Benning, Naldo... Não sei o que, me zoando. Aí, eu gravei escondido lá. Gravei o LeBron James. Gravei o Quavo. Postei. Mas aí, só dá pra provar porque tem vídeo, pô. Se eu não tivesse vídeo, fudeu tudo. Não tinha como provar. Mas eu acho que se eu jogar aqui no Google, eu acho o vídeo desse cara aí. Não. De quê? Do cara sendo... Não. Tomando chifre. Tem, pô. Tem que, quer ver, ó. 2006. É. Assassin... É, que eu tô certo. Caralho, eu acho que nem tinha YouTube nessa época. Tinha? YouTube foi quando? Acho que não, não tinha. Mas tinha um Wi-Fi já. Que eu lembro que eu ganhei um iPod. Do padrasto meu. E não sabia mexer o Wi-Fi. Mas eu vi as internets. Não sabia que tinha por cena. Cara, eu sei que... O primeiro vídeo que eu vi no YouTube na minha vida foi de como clonar Harry Candy no Pokémon. Em algum Pokémon. Ah, eu não lembro qual. Um amigo meu, ele falou. Cara, tem um lugar aqui que tem vídeo que você consegue ver... Que você consegue ver isso aqui que dá pra clonar Harry Candy. Aí eu, caralho, lembra que é Harry Candy, né? Não. Era uma balinha que você dava pro Pokémon. E ele pulava um nível. Aí tinha um jeito de você clonar o Harry Candy com o Pokémon, não sei o que. Você voltava, ia, dava um bug e você multiplicava o Harry Candy. Aí eu... Foi o primeiro vídeo. Eu não esqueço nunca. Foi o primeiro vídeo que eu vi no YouTube. Porque eu achei aquilo tão mágico. O YouTube era um lugar. É porque pra gente é totalmente normal hoje. Mas eu lembro que o primeiro videoclipe que eu vi foi do Michael Jackson. Porque meu tio ficava falando que o Michael Jackson era pica, era pica, era pica. Aí ele baixou um vídeo do Michael Jackson, que ainda não tinha YouTube. Aí teve que... Ficou a noite toda baixando o clipe do Michael Jackson. Eu acho que foi aquele Bad. Eu não sei o nome. Foi aquele clipe que ele tá no bagulho de sinuca e tal. Ih, caralho, ligaram as luzes aqui. Aí eu... Foi o primeiro clipe que eu vi e eu também não esqueço, não. Aí depois eu vi um lugar cheio de vídeo. Caralho, que maluquice. Eu acho que a nossa geração foi a última a ter uma infância da boa mesmo. É. A infância hoje eu não acho muito legal não. Eu gostei... Eu quando conheci o Michael Jackson, era pra dançar nas rodinhas. Que a galera fazia a rodinha de break na escola. Aí eu aprendi... Eu não assisti o YouTube não, mas assisti MTV, né? Pasta. E é, porra. Eu já devo ter visto, assim, um monte de clipe na MTV. Agora eu não sei dizer. Mas eu acho, então, que foi o primeiro clipe que eu vi no computador. Assim, por conta própria, podendo escolher o clipe. Porque eu vi MTV, passava lá o Chris Brown. Ah, não, mas o Chris Brown foi depois disso. Deve ter sido em 2000. O editor do Piozinho tá pedindo um salve aqui. Ele tá na cadeia de Jamari, em Rondônia. Um salve pro Piozinho, direto, assistindo a gente diretamente da cadeia de... Jamari, Rondônia. Jamari, Rondônia. Que bom que você tá na cadeia aí, sem bloqueador de sinal. Que bom que você tá na cadeia. Você vê que o cara já foge do sistema mesmo. Ele tá dentro da cadeia, mano. E tá dando jeito de mexer, mano. Porra, maneiro. E o cara ainda editou. Ainda editou de vídeo. E edita ainda. Edita vídeo. Ele tá postando clipada aí, ó. Galera, ó. Isso que tá todo mundo na cadeia, ó. O Rui, 120 mil. Tá chegando de premiação. Cara, já hackearam. Já dá pra pagar. Passar aí da cadeia. Não tem que pagar um negócio? Eu tenho um vídeo conversando com uma pessoa hackeou a minha cunhada. E eu mandei mensagem pra pessoa. Aí eu falei. Cara, por que tu tá fazendo isso? Devolve a conta. Tava postando o bagulho de Pix. Aí eu. Mano, para com isso. Você já postou aí. Devolve a conta. Tu já postou. Já foi. Quem era pra cair, caiu. Devolve a conta aí, na moral. Aí o cara. Rui, eu sou seu fã. Eu tenho um print disso. Print não. Tem um vídeo. Eu fui rolando assim. Ele. Manda um abraço pra quadrilha do Pix. Aí eu. Mano. Não é, cara? Eu não vou mandar abraço nenhum. Só se tu mandar a conta. Só se tu mandar a conta. Aí ele falou. Aí eu fiquei falando. Porra, vamos rastrear teu IP. Fiquei metendo aquela. Aí ele. Mano, pode rastrear. Eu já tô preso. O que é que vão fazer comigo? O que é isso? Tá morto, não pode morrer. Aí eu. Caralho. Vai tomar no cu. Aí a gente recuperou de outro jeito. O contato. Mas a galera faz muito por chamar atenção, né? Não. A galera tava hackeando os outros. A beça. E postando a parada do Pix. É. O urubu do Pix. Eu fiquei até com medo de ser hackeado. E alguém postar isso. E como é que você explica depois? Que não era tudo. Porque é você que faz essa parada, né? Tu postou. Tem um corte. Você fala. Não. Pô, você influenciando aí. Tu posta no mundo do Pix. Para que for hackeado. Eu fiquei pensando. Caralho. Fudeu. Eu sou for hackeado. Ninguém vai cair. Mano, eu vou te falar. Depois que eu gravei esse vídeo. Todo mundo que caia no golpe. A galera. Será que foi ele? Será que a pessoa não postou de propósito? Pois é. Porque você começa a olhar com o outro diferente, né? Caralho. É bizarro esse bagulho. É bizarro esse bagulho, pô. Cadê? Só respondeu. Vou pedir para o parceiro. Para o homem que trabalha aqui. Porque eu estou com fome. Pediu um sanduíchezinho. Hoje eu não almocei direito não. Porque eu... Caralho. Eu estava indo fazer um IRL. Numa apresentação. Num negócio de carro. Num negócio de carro. Aí eu... Eu só esqueci de olhar o endereço. Quando eu fui botar o endereço. Era quatro horas e meia daqui. Em Tijuana. No México, pô. Estava lá que era na Califórnia. Está ligado? Só que é porque... De vez em quando a galera faz uma sacanagem. Quando a galera vai fazer uma sacanagem. Faz em Tijuana. Que é tipo... Três minutos. De fronteira. Da fronteira. De distância da fronteira. Então a galera vai lá para Tijuana. Que é sacanagem total. E volta para cá. Aí encontro de carro. Racha. Um monte de coisa. Muita gente vai lá. Aí eu botei no mapa. Porra, Tijuana. Eu vou ter que ir até Tijuana. Para fazer a live. Quatro horas daqui. Dava nem tempo. Coragem, meu mano. Aí cara. Seu setup é top. O meu setup? É. E atrás. Caralho. Ninguém nunca falou isso, cara. Obrigado. Eu não perigo falar isso, cara. É que isso aqui é improvisado, né? Que essa casa aqui era a Cabin House, né? Da Los Grandes, né? Que na época eu... Pandemia. Aí o meu... O cara que me ajuda a fazer investimento falou, compre casa, que esse negócio de comprar casa é bom. Aí eu pagava aluguel e tinha o Mau Mau, o pessoal que morava na GH. Fazia muita festa, né, mano? E era proibido na época por causa de pandemia. E eu tomava muita multa dos donos das casas e do condomínio. Eu falei, pô, vou ter que comprar. Aí essa casa aqui eu comprei. Aí depois eu fui tirar os influencers, né? Aí eu estava pagando aluguel. Eu falei, não, vou mudar lá para ficar na casa. Aí improvisado ali, era uma TV, eu botei um gato lá, tá vendo? Ah, tô vendo, tô vendo o bigodinho do gato. É, aí botei um gato ali para lembrar do meu personagem. Aí tem um puff julgado. Ali uns presentes que eu já ganhei. Botei umas caixinhas ali. Uma JBL estragada. Eu gostaria daquela caixa ali, daquela caixa. A patroa. A patroa. Essa aí foi a Anitta que mandou para mim. Eu sou conhecido pela celebridade, Rui. Aí a Anitta mandou para mim. Mas é do presente, assim, que às vezes manda ali a Free Fire e alguns baus. Eu achei, eu achei maneiro. Aí o negócio é botar umas luzinhas, né? Umas luzinhas. Mas esse bagulho de casa é foda também. Eu morava num condomínio lá na Joatinga, lá no Rio, que é um condomínio bem fechado e privado, com pouca casa, sabe? Não pode mais construir coisa lá, direito, assim. O percentual do terreno que pode construir lá hoje em dia, às vezes é uns 20% do terreno que pode construir. O resto tem que deixar mato. Aí, porra, a galera meio que me expulsou de lá, sabe? Você paga muita multa, né? E aí, você já teve problemas lá com multa, essas paradas, né? Cara, multa? Eu não lembro se chegou multa, não. Mas é porque a casa é muito grande, né, Viano? Não, mas os advogados são bons também. Ah, né? Mas é porque eu dava umas festas que eu perdi ali. Perdi a mão mesmo. Perdi a mão, assim, de... Você aceita o fato, velho? Eu aceito, eu aceito. É, velho. Eu tava errado. É, fazer o quê? Não, não tava errado. Foi bom demais. Mas, tipo assim, faria tudo de novo. Pior. Faria tudo pior. Pode não dizer que eu faria de novo? Porque foi bom demais. E eu dei uma festa na casa, assim, no andar da piscina eu botei 367 pessoas. Então... Caralho! Gente, a benção, 330 mulheres, 37 homens, que a gente também perdeu a mão. É, a gente errou, a gente errou também. Nós falhamos ainda. Nós falhamos, porque também não dá pra chamar só mulher, porque as mulheres ficam lá batendo cabeça. Foi idiotice de... Nossa aí, de... Garoto novo. A gente erramos, erramos. Aprendemos, a gente vai aprendendo. Mas aí eu penso, por exemplo, eu fui olhar uma casa aqui, que era daquele Dumbozinho. Eu vi, eu vi. Mano, o cara meteu 3 mil pessoas numa casa, numa festa, pô. Caralho, mano. É. Aí é bizarro mesmo. Não sei nem se isso é verdade. Eu vi na internet. Não tem como botar 3 mil pessoas numa casa. Tá, aquela casa tem como, mas tipo assim... Espreme que tem jeito. Eu já vi cada... Cada... Espreme que tem jeito. Já vi que esse carro, quando é muito pequeno, o pessoal abre a porta do carro, vai sair um monte de jeito do carro. Ah, já fiz muito isso. Mano, tinha um palho que rendeu história aquele palho ali. Ia pra tudo que é festa, levava a gente pra cacete dentro. Tinha umas mil multas o carro. Era bom demais esse carro. Quando eu... Quando eu enriqueci, ô Rui, eu cometi alguns erros, né? O primeiro erro que eu cometi é achar que... Eu é... Eu não... Isso é engraçado. Os outros falam assim, é quanto vale o seu tempo. Aí eu calculei quanto que eu ganhava no mês, né? E quanto que valia uma hora com o Elgato, por exemplo. Quanto que valia 20 minutos, 10 minutos e tal. Então, às vezes, eu tava ali num... Num sinal de trânsito e demoraria um minuto pra abrir. Aí eu falava, quanto que é a multa pra prestar? Aí eu falava, ah, é 80 real. Eu falei, então é melhor a gente atravessar, porque não vale o meu tempo, pô. E numa dessa aí, eu tinha a Mercedes, a 45. Quando eu fui vender a Mercedes, tinha 70 e poucos mil de multa, pô. Só de negócio de... De escanteio, de negócio de... Não sei que... Tava tranquilo, mas, pô, é... Pagar 75 mil de multa, aí depois disso eu resolvi. Eu aceitei... Eu aceitei parar no... Não, vamos... Vamos parar. Vou atravessar, mas tudo. Caralho, 70 e poucos mil de multa é foda mesmo. Mas não me arrependo de nada. Faria... Faria até pior. É. É o que eu falo. Você faria de novo? Ou eu falo, faria pior? Faria um pouco pior. Um pouco. Tá entendendo? Pô. Um pouco. Eu não tenho o CNH, não, pô. Eu boto tudo... Os carros é tudo no da empresa. Pô, mano, aí lá na minha casa antiga, a Larissa Manoela fez o aniversário dela, acho que foi de 20 anos lá, ela perguntou rápido. Ela foi numa festa lá em casa, ela gostou da casa, assim, e queria dar a festa dela lá. Aí ela... A festa... O dia que aconteceu a festa foi depois de eu ter dado um monte de festa louca. Então a polícia já chegou com tudo pra querer embargar a festa da Larissa, assim. Só que o azar deles também é que no mesmo dia tava rolando uma festa no meu vizinho, que era o... o Luciano Huck com o Alok tocando. Então, tipo... Eu falei, o embarga lá do Luciano também, então, pô. Vai dar duas. Vai aqui? É o mesmo condomínio? Aí não foi em nenhuma. O que é que pode fazer juridicamente falando? Eu tô meio por fora. O quê? O policial, você dá uma festa, assim. Cara... O que juridicamente, assim, pela lei ele pode fazer? Eu não sei. Ele já chegou antes achando que a gente ia fazer uma perturbação da ordem. Só que eu acho que aí seria isso. Não sei o que era que tava errado, não. Multa? Mas eles podem fazer o quê? Dar uma multa? Eu não sei isso. Eu falo desconhecido mesmo. Não deram nada, não. Não deram nada, não. Eles foram embora. O cara falou que arrependeu te pedir o salve porque o carcereiro também tá assistindo a live. Desceu a porrada nele. Mas os caras inventam cada coisa, cara. Cara, os caras aqui são muito criativos, mano. Outro dia alguém fez um... Um vídeo com a minha cara estática, assim, e botou a minha boca falando, assim, contando uma história muito bizarra, cara. E aí, de vez em quando eu só pego o telefone aqui pra responder. Vou só responder os barulhos aqui, calma aí. Tá bom. Olha o Diogo aqui também. Você sabia que o cara dessa música ele faz as três vozes? Sabia que as três vozes é dele? Estragou minha música, que música? Aí ele altera. Aí ele mudou. As três é ele que faz, Sabia? Não parece que é um dueto? Tu foi tomar... Tu foi dar uma fumada ou tu foi tomar um café, tu voltou com um papo tão aleatório? Porque eu jurava que era uma banda, que era três pessoas. Boturras na língua, amor. Parecendo com a boquinha, amor. Vai me fazer sim! É o mesmo cara? Você acredita nisso? Pô, o cara é uma ópera humana, pô. O cara é um gênio. Ele fez... Tá entendendo? Olha o problema, por exemplo. Eu acho que é por isso que tem gente que não gosta de post-clipe. O cara que fez essa música, ele mandou uma mensagem falando... Ah, tu? Os dois. O cara que fez a música e o cara que fez o remix. Aí eu falei, pô, tamo junto, cara. Porra, a música é boa demais. Tal. Aí eles falaram, pô, tu posta muito vídeo com a minha música, né? E tipo, não sou eu que posto. É clipe. Eu nunca tinha postado um vídeo com aquela música. Depois que eu comecei a postar. Aí o... Alguém fez um clipe e... É que a galera é foda. A galera bota umas fake news ali na capa dos clipe às vezes. Aí botou, Ruyter comprou os direitos da música, não sei o quê. Aí o cara que escreveu a música comentou falando que eu não tinha comprado nada daquilo. Só que... E eu não tinha dito o que eu comprei, entendeu? Não, e os outros... Eles falam, a música é do Ruyter e tal. Tanto que você vai pesquisar, quando eu fui ouvir essa música, eu joguei no YouTube assim, música do Ruyter. Aí aparece. É, no Spotify também. Se tu bota... E os... Aqui, no Spotify. Aqui, ó. Vou abrir aqui na tela pra galera. Ó, Spotify. Ruyter. Aparece. Aparece aqui. Bizarro. Caralho. Eu não acho o Ruyter parecido com a Loki, não. Eu já conheci o Loki pessoalmente. Eu também não acho, mano. Não sei de onde dizer. Eu acho que é só por causa do bigode. Porque eu não tenho nada a ver com ele. É, o bigode. Não, assim, esteticamente falando, ele segue uma estética parecida, né? Ele tem um rosto ali harmônico, né? O bigodinho, o cabelinho, tá entendendo? Esteticamente, assim, mas visualmente não, é diferente. O Alok, ele parece que ele foi formado num laboratório, né? O cara desenhou. Construíram a casa, esculpiram a cara dele. Esculpiram ele, botaram a voz dele, hein? Tá sentindo a energia. Os caras aí, isso aí tá bem... E aí soltaram, né? Sério? Parece que, sei lá, mano. O cara é perfeito, né? Ele ajuda a África. Você já assistiu até um filme no Netflix chamado Clonar ou... Clonar ou... Clonar ou... Tyler, trailer. É. Tá bonézinho. Que é a mesma coisa. Acho que Clonar ou Tyler, Clonar ou Tyler. Ah, é, tem um filme Clonar ou não sei quem, é? É. É o Alok. Deve ter várias versões do Alok. Cara, tu sabe que é 100% possível clonar um ser humano, né? Eu acho. Eu acho que... Não é? É sim. E já devem ter clonado porque aqui nos Estados Unidos, por exemplo, tem empresa. Tem uma empresa que fica aqui do lado da Califórnia que você pode pagar 30 mil dólares pra eles clonarem o seu cachorro. É. Pra quando ele morrer você ter um exatamente igual ao seu. Entendeu? Eu acho que é 40 mil dólares o cachorro e 30 mil dólares o gato ou algo do tipo. Você pode clonar o seu cachorro ou o seu gato pra quando ele morrer você ter outro. Só que clonagem de ser humano pela ética ou algo do tipo não é permitido. Mas se você clona alguém a pessoa é um clone é você. É você. Não tem... Se você pegar uma gota de sangue você não consegue distinguir quem é quem. é exatamente a mesma pessoa. Então é uma loucura isso aí. Eu tenho medo do futuro assim, cara. Eu acho bizarro assim. Eu acho que deve ter até limitado essas experiências e esses estudos exatamente por causa... Eu acho que é limitado pros outros. Pro governo dos Estados Unidos é fazer a vontade. É livre. Faz com quem quiser e... e foda-se. Vai lá, faz em país que... O cara apaixonado com a mulher já clona. Conheceu já clona. Cara, mas isso aí é muito bizarro. É, deixa eu... Aqui, ó. Vou mostrar aqui a empresa que clona... Vou falar o nome aí pra quem quiser clonar o seu cachorro. Essa daqui que fica aqui perto. É ViaGen Patch. Será que eu vou mostrar pra live aqui? Essa daqui, rapaziada. Melhor clonar cachorro do que cartão, viu, cara? Ó, ViaGen... Caralho. Ó, essa empresa daqui fica aqui perto e você pode clonar o seu cachorro, o seu gato e... e... você paga um valor lá aí quando ele morrer você tem o mesmo animal que morreu ainda vivo porque é o mesmo animal. Não tem diferença. Bizarro, né? Eu acho isso muita loucura. Você quer morrer, ou, Ruito, ou você quer ter algum tipo de plano pra eternidade? Assim, se congelar, guardar suas memórias, implantar um chip na sua cabeça? Não, tem que... tem que... se Deus chamou a gente vai, né? Não dá pra forçar a ficar, não. Eu tinha essas neurônios que eu não queria morrer não, sabia, Ruito? É, faz parte. É o... o... Eu acho que as pessoas são muito egoístas pra viverem muito tempo e geralmente quem quer viver assim são pessoas egoístas mesmo. A gente tem que dar oportunidade pras outras pessoas nascer. Eu vi um comentário que foi o Elon Musk que fizeram essa pergunta pra ele, né? Aí ele falou que se as pessoas vivessem mais isso podia ser um grande problema, né? Ele citou algumas pessoas ruins que nasceram, né? E o que elas fizeram. E se essas pessoas fossem... tivessem mais tempo de vida, né? O quão mal também poderia gerar. Mas aí tem as pessoas que eram boas também. Mas geralmente as pessoas boas não tem esse interesse também não, né? Assim... Ô, Gato, o que que tem nesse café aí que eu tô querendo tomar também? Eu sou assim mesmo, Ruito, sabia? O pessoal fala que eu sou retardado. Não é nada, pô. Você é top. É porque eu tenho déficit também. Aí eu mergulho em muitos pensamentos aleatórios. Mas eu gosto disso. Eu gosto disso. A galera que pensa assim, tá ligado? É, não é legal? Tipo, você começa a falar de morrer do nada, mano. Porque eu não quero morrer. Quer dizer, agora eu tô aceitando. Eu peguei uma turbulência lá em Austrália. Fui pra Austrália tem... 10 dias. Eu cheguei na Austrália tem 10 dias, né? Fui conhecer a Austrália. 30 horas de voo. Fui de primeira classe dormindo 15 horas em cada voo. Horrível, velho. É horrível. Porque eu fico vendo os vídeos no TikTok dos caras experimentando uma viagem, não sei o que, como se fosse a melhor coisa do mundo. É horrível. É 15 horas. A comida é horrível. Aí ele serve lá um omelete. O omelete já vem pronto. Quando disser que você já voou tem 6 horas, filho. É um omelete requentado. É horrível, cara. Qual foi a... Qual foi a empresa? Do tipo... Catar. Ah, porra. É top? É top, mas é ruim, Rui. Porque a comida é muito ruim, fiado. Eles trazem aquele arroz requentado. É tudo. Passa. Aí eu... Vou deixar pra cá. Vou ser cancelado. Chegamos na Austrália. Eu... Esqueci o que eu ia falar. Eu lembro que eu... Morrer a Austrália turbulência. Ah, turbulência. Aí eu fui conhecer Sydney e Melbourne, que são as cidades lá, que são as capitais, né? Porque a Austrália tem duas capitais. Falei, pô, então vou conhecer a outra capital. Meu irmão, eu juro por Deus, no meio... Eu nunca peguei essa turbulência. Eu já voei muito na vida. Era aquela turbulência que as malas caem, que todo mundo grita, que os bancos... Você vê os bancos fazendo assim, e a cabeça dos outros indo assim, para o canto. E eu lá no fundo, só observando. E aí... Estiquei o olho vendo, e eu não sei, eu ainda não estou pronto para lidar com essa... Eu acho que ninguém está pronto, né? Tentando fazer a reflexão, eu botei música de Lof, né? Aqueles Lofai, Lofai, Lofai. Lofai. E o cara bateu o tronco, o tronco em mim, teve uma hora que doeu, mano, o tronco. E aí ele fazia aquelas descidas assim, e eu... Volto ou não volto para Jesus? Eu pensando, porque também, depois você volta, você tem que cumprir. E eu penso, volto ou não volto, e eu, meu Deus do céu, eu não estou convicto na minha vida, não. E aí eu comecei a fazer um exercício, que é o exercício de gratidão. Porque eu comecei a ser grato, eu falei assim, eu agradeço por tudo que eu vivi, foi legal, foi bacana. E o avião... E a mulher no furo... E nós... Vamos morrer! Ah, vamos morrer! O brasileiro que estava gritando, porque falava em português, o cara achava que ninguém ia entender, né? Eu viajei com a galera, foi na campanha lá, na Copa do Mundo. Cara, mas foi horrível. Aí depois disso, eu voltei a pensar nisso, esse negócio de... Cara, eu... Boa viagem, né? Foi, foi legal, mano. É. Mano, eu vou te falar, eu peguei um voo, Dubai, Los Angeles, 16 horas e meia dentro do avião, voo direto, e foi na Emirates, e o voo foi ótimo, até porque... Quando eu pego esses voos aí, eu vou dopado, senão eu não durmo, então eu me dopo, eu dormi por 10 horas, eu acordei e ainda faltava 6, filho. Quando eu acordei, eu fui na porta, lá na janela do avião, a gente estava passando por cima da... de algum dos polos aí, só vi neve. O avião, ele vai por cima, a gente estava ali no polo nosso, sei lá, o avião, ele vai pra cima e depois vai pro lado, ele não vai reto assim. Acho que é mais perto, chegar no topo do mundo, que a curvatura é menor, e tu vai por cima e depois desce. Loucura. Aí, tinha um bar no avião, aí eu fui pro bar ali depois, fiquei comendo bolo, conversando com os gringos, aí... porque não teve turbulência, mas aí eu fui de Los Angeles pra Londres, meu filho, eu peguei a pior turbulência da minha vida. Peguei a pior turbulência da minha vida. Só que eu não lembro, fiquei topado, o bagulho... Tava muito remédio. O bagulho sacudindo, eu assim, só tipo alguém me nanando, entendeu? O avião sacudindo, a galera dando uns gritos, assim, eu botei o fone de ouvido, eu voltei a dormir, com o avião me sacudindo. Depois que desce, eu... Tipo assim, depois que passa o efeito, eu... Que porra foi? Eu morri. Caralho, viado. Não tem como não, aí pegar a turbulência, se eu não tiver dopado, eu acho que dá um pico no meu coração ali, filho. Porque eu desmaio. Acho que eu desmaio, mano. Sei que é o... Também ia resolver. Você já foi assaltado? Cara, quando minha família tinha dinheiro, cinco caras invadiram a minha casa e botou todo mundo de refém e pegou o dinheiro e foram embora. Só que a galera só faltou pedir licença e obrigado, porque a galera não foi... Não veio na maldade, entendeu? Acho que foi mandado por algum conhecido, não sei se é bom ou se é ruim. E deve ter falado, ó, tem o dinheiro lá, não esculacha a galera não, só pega o dinheiro e vai embora, que o pessoal lá é de bem. Aí os caras só entraram, não, não quero saltante gourmet, entendeu? Com licença, me dá aí o dinheiro. Pede desculpa. É. Foi mal, hein, pessoal? Foi mal mesmo. Desculpa mesmo. Bateu a porta quando foi embora, entendeu? Desculpa mesmo. Não era a minha intenção. Deixaram até um cafezinho passado quando eles saíram, mas foi tipo assim, foi bem... Foi traumático para os meus pais, é, porque para mim eu era criança, então... Então... Aí a gente se mudou no dia seguinte. Mas... Mas... Só isso aí que aconteceu. De resto, não aconteceu mais nada não. Não que eu me lembre. Se assaltaram. Roubaram na humildade. Roubaram na humildade. A galera é gente boa, assaltante é gente boa. E você já assaltou ou não? Já. Eu nunca assaltou, só furtei, só furtei, Que isso? Cara, já... O amigo... Pô, teve um dia que eu meti uma assalda. Teve... É, cara. Cara, melhor contar que não. Qual é, cara? Não, porque, caralho, eu fiquei duro, uma galera me chamava para as paradas erradas, mas eu nunca aceitei não. Já me chamaram para os negócios de... Essas porras de cartão clonado, esse negócio aí, mas eu... Mas tipo assim, o... Não, e uma mina... E uma amiga minha que estava aqui, quando ela foi embora, depois ela foi para São Paulo, que ela mora em São Paulo, aí ela, tu estava na casa daquele rúdio, cuidar não, 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 Eu tenho as roupas muito caras, né, do jogo. Eu acho que a minha conta vale uns cento e poucos caras, vai, vale uns cento e poucos contas, do Dota. Eu tenho as roupas mais caras, roupa de oito mil, seis mil, eu tenho as roupas muito caras, né? Acho que a mais cara foi doze, é sazonal que chama, tipo, é temporário, tá ligado? Tipo, eu paguei doze mil e sumiu, ficou seis meses só, tive, era um foguinho, no pé do personagem. E eles falavam isso, clonou no cartão, clonou no cartão. Aí eu coloquei o título do meu personagem, do meu nickname, era clonador de cartão. Viado, era bizarro o tanto de gente que mandava mensagem pedindo pra ajudar a clonar, ensinando como clonar, e quando não era clonador, alguém perguntava coisas de rico, eu falava, mano, eu sou rico, eu trabalhei, conquistei, ah, você clona cartão, você não sei o que, tipo assim, parece que é impossível ficar rico aqui, gente, o que que tá acontecendo? É, aqui nos Estados Unidos não tem essa cultura, não. Não tem essa cultura, né? Não tem mesmo. É sempre assim, e aí eu, e às vezes, e é sempre assim, ah, é playboy, é feed rico, ninguém nunca, não sei se é porque geralmente acontece isso quando eu tô ganhando, né? Aí o pessoal quer, de alguma forma, te irritar dentro do jogo. Não, eu acho que é assim mesmo também. Acho que a galera é isso aí mesmo. Aqui não tem tanto, não tem tanto isso não. Mas essa porra de clonar cartão, por exemplo, eu tava numa festa, numa festa cara, já contei isso aqui, e veio, veio cinco malandros assim, pra cima de mim, e falou, tipo assim, um bonezinho, sabe aqueles caras que usam o bonezinho aqui assim, olha? Pode crer. Aí o cara, Ah, eles vão falar a minha marca, mas eu tô ligado. É, essa marca aí mesmo. Aí ele, aí ele, qual é? Tu quer o Ruit? Aí eu, depende. Depende, depende. Aí, aí ele, é o amigo atrás dele, grandão assim, olha, é ele mesmo. Aí eu, caralho, é agora? Fui, Tchau, tchau mundo, cruel. Aí o cara, porra, a gente é teu fã, eu amei, amei. Aí eu, pô, tamo junto ele, pô, graças a você, a gente tá faturando mais, a gente botou nosso negócio pra funcionar online também. Pô, tamo junto, vocês trabalham com o que? Pô, a gente trabalha vendendo cartão clonado. Aí eu, aí a gente trabalha, mas uma naturalidade, Uma naturalidade total. Aí ele, aí a gente começou a vender online, e tá dando super certo. Aí eu, é, eu acho. É, Ruita, você sabe que eu lancei um aplicativo, né? É um aplicativo de namoro e tal, e teve um mês que a gente ganhou muita grana. Deixa eu ajeitar o banal. Tá. Vou ajeitar o banalzinho, porque eu fui fazer essa porra, ficou... É, 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 Ruita, eu fui lançar um app, né? Esse app tá até banido da App Store, né? Por questão de diretrizes da comunidade lá. Besteira, né? A gente tá lutando lá pra resolver. Mas teve um mês da gente faturar, tipo, esse bagulho de trezentos e poucos mil reais, né? Caralho. E aí, cara, tipo, o app tem três meses, né, de vida. Tipo, foi no segundo mês, aí teve um dia, só um dia que vendeu muita grana, tipo, vendeu só um dia, tipo, setenta mil, oitenta mil. E isso não era usual, né? A gente tava vendendo pouco ali, cinco, seis, aí teve um dia que, pancada, eu falei, meu irmão, já comei até o champanhe, estourei e tal, eu falei, agora. Aí depois eu comecei a pensar, eu falei, meu irmão, se isso for cartão clonado e a galera estornar, eu tô lascado. Dito e feito, mano, passou quarenta e poucos dias ver o estorno da época. Pão, paulada. Levou, acho que foi trezentos e alguns quebrados. Levou tudinho, tudo estorno. De cartão clonado. Ah, mas aí o culpado é o banco, o banco tem que ficar com prejuízo. O culpado deveria, a época que deveria assumir, né? Porque o sistema de antifraude é deles, né? Eles que deveriam vir e cuidar dessa parte de... Não, com certeza, pô. Com certeza. De estorno, né? Tá errado isso. Eles não tão nem aí, não. Só botaram no meu rápido, baniram o app e falou, lidai com... Como é que é o nome da palavra? Do cashback? É estorno? Cashback. Não, desculpa, é chargeback. Chargeback, é, é. Se cuida com o chargeback aí, o caralho é foda. E você tem que abrir um ticket na época, que você demora sete dias pra ser respondido assim. É... Estornaram, e vocês tem que criar um sistema de antifraude dois. Que bizarro, mano. Foda. É... Tomou no cu e teve que pedir desculpa porque tava de costa. É. Se o cara falar perto de mim que é clonador de cartão, eu dou um jeito, eu me esforço, eu juro por Deus, eu dou um esforço pra pegar ele escondido assim. Só pelo menos soco na nuca só. Porque eu criei ódio da classe. Da... Porque me prejudicou direitamente. Da modalidade de trabalho. Na modalidade. Na modalidade. Deus me perdoe. Caralho, a galera manda. Um soquinho também? Não dá nada. Só um soco. Ô, Rui, vamos... Eu vou sair fora. Tô há cinco horas em live que tô só um bagaço. Já é. Eu queria que a gente faça outra live depois. Vamos fazer um bagulho... Porque eu queria hoje mais resenhar, trocar ideia de conhecer um pouco, mano. Porque eu te acompanho via TikTok, né? Agora tem um prazer aqui de a gente estar conversando. Achei mó legal. E vamos fazer outro... Depois a gente faz mais desse tema dinheiro mesmo porque eu quero... Quero desenrolar esse assunto aí de dinheiro e business e negócio. Bora, pô. A gente marca uma resenhezinha. Pô, tem que banir um cara aqui. O cara aqui tá falando que tem que estar vendendo cartão clonado aqui no chat. Banir. Vai brinquendo com eles. E aí, pessoal. Valeu todo mundo. Se cuida, hein? Valeu. Valeu aí, mano. Valeu aí pro... É nóis. Até a próxima. Que abriu daí a chamada. Tamo junto aí. Fica com Deus. É nóis. Tamo junto, lindão. Certo. Cuida com o Tornado, hein? Compre a guarda-chuva. Vai dar bom. Vou voar igual a Dorothy. Tchau. Segura no mau-mau. Amarra uma corrente nele. Ele fica tipo de... Valeu, valeu. Tamo junto.